Já são oito horas, nós já vamos iniciar o nosso terceiro webinar e a SBA sempre vem promovendo debates importantes relacionados ao Covid-19 e eu gostaria de chamar o nosso vice-presidente, o doutor Takashino, para fazer as apresentações iniciais e a seguir nós continuaremos com as palestras. Então, Takashino. Ok. Boa noite a todos. Augusto Takashino, vice-presidente da SBA. Em nome da diretoria gostaria de dar boas-vindas a todos os participantes desse painel internacional Proteção do Anestesista e Covid-19. Socialmente estamos isolados, a SBA não está fisicamente ao lado do anestesista nas jornadas e congressos, mas na forma da plataforma digital nós estamos ao lado, a SBA está ao lado do anestesista e pronto para ajudá-lo. No painel de hoje nós teremos a moderação do doutor Rogério Nunes, que é o diretor-presidente da SBA e contará com o meu auxílio. Nós teremos a palestra da doutora Mary Dale Peterson, que gentilmente está compartilhando seu tempo conosco. A doutora Mary Dale Peterson, ela já esteve presente no Brasil em dois CBAs e uma Copa, então realmente ela tem uma ligação muito grande com a SBA. Dr. Peterson, eu estava falando com os membros da Brasileira Sociedade, que nós temos a ASA e a Brasileira Sociedade, que nós temos uma forte relação, que você está aqui três vezes em um ano, então você quase merece uma muito bom ter você aqui. Então, não é o momento da sua palestra, mas, como possível, você vai ser o primeiro professor. Nós teremos a participação do doutor Luiz Fernando Falcão, professor de anestesia da Unifesp. Ele também faz parte da comissão do Centro de Ensino e Treinamento e ele vai falar sobre reanimação cardiopulmonar COVID-19. Falando sobre a interface UTI-anestesia, nós teremos a participação da doutora Roseni Rodrigues. Ela é anestesiologista e intensivista, ela faz parte também da AMIB e a doutora Roseni, ela contribui muito para a SBA também através da comissão do TSA. Ela participa no processo de elaboração de provas escritas e na avaliação oral. Ela tem doutorado e pós-doutorado pela USP. Para falar sobre o cenário atual no Brasil e critérios de alta em relação ao COVID-19, nós teremos a presença do doutor Jami Rocha, que ele é especialista em clínica médica e infectologia e é professor da PUC do Paraná. Nós sempre tomamos o cuidado de trazer algum colega da infectologia para nos manter atualizados sobre o cenário atual da pandemia. Muito obrigado pela presença. Nós temos também a participação do nosso assessor jurídico, o doutor Celso Papalel, que vai falar sobre a imputabilidade do anestesiologista, os aspectos éticos e legais dessa situação. Como orientação geral, a sua câmera e microfone foram desativados. Na base do seu monitor, existe uma ferramenta de perguntas e respostas e ao lado uma ferramenta de bate-papo. As perguntas serão selecionadas e respondidas no segmento final do webinar e também servirão, as que não forem respondidas, elas servem como orientação para que nós possamos escolher os temas dos próximos eventos. Em casos de problemas técnicos, por favor, feche seu browser, reinicie o webinar ou talvez aproxime-se do roteador. É preciso lembrar que a velocidade da internet no Brasil está oscilando muito. Esse webinar será gravado e estará à disposição em 48 horas. Não teremos tradução simultânea, mas nós teremos depois, na gravação, a inclusão de legendas. A edição com a legenda pode ser que demore um pouco mais do que as 48 horas, mas assim que possível avisaremos a todos. É importante lembrar que a SBA tem um caráter representativo, educacional e científico. Nós iremos discutir hoje a melhor forma de enfrentar essa situação única. Mas precisamos lembrar que essas orientações são recomendações e não substituem medidas do Conselho Federal de Medicina, das suas regionais, bem como as determinações do governo. Se você estiver vendo esse vídeo na forma gravada, lembre-se que alguma dessas orientações pode sofrer modificações. Passa a palavra agora ao doutor Rogian, para que continue com o nosso painel. Ok, Takashi, obrigado. Então, nós vamos iniciar a palestra com a doutora Peterson, que vai falar sobre a situação atual do Covid-19 nos Estados Unidos. O primeiro discurso é Dr. Peterson. Dr. Peterson é o presidente do American Society de Financiais eólogos, e ela está falando sobre o Covid-19 e o o cenário atual do U.S.A. Ok, você pode começar. Well, thank you, Dr. Nunes, and thank you, Dr. Takashima. It really is my pleasure to visit with my Brazilian friends and colleagues again, even if it's virtually and not inside your beautiful country. So, Dr. Takashima asked me to really talk about the experience from a society perspective, as well as from a physician anesthesiologist perspective, and what the journey has been like in the U.S. Next slide, please. So, the first thing that we did, and I'll have a timeline in a couple of slides, but we tried to find who are our experts and formed a Covid Council that consisted of clinical people as well as operational people. We also engaged other committees that we thought were needed, like our Physician Wellness Committee, our Ethics Committee, Blood Management, Obstetrics, and Neuro. On the next slide, you can see that we had our Executive Committee of the ASA that consists of four officers, our Committee on Occupational Health. So, that became a very big focus when you look at personal protective equipment, equipment, what is the right equipment to wear, by whom and when. The Committee on Equipment and Facilities was very important as well, and they worked closely with experts from our Anesthesia Patient Safety Foundation in developing all the guidances services on how we can safely repurpose our anesthesia gas machines with their ventilators to take care of our intensive care unit Covid patients. The Committee on Trauma and Emergency Preparedness also helped in how do you gather up resources, and of course, our Committee on Critical Care, very important, as well as working with other professional societies. And then the Committee on Quality Management and Departmental Administration was equally important. Next slide, please. The staff part of the COVID-19 Task Force consisted of ASA staff that look at our own business continuity and how do we keep staff safe. So, really getting all of them deployed to their homes and making sure all the technology works, having our meetings and representation people work with us, helping our component societies that were canceling meetings, as well as how do we look at our meetings that we have in the future. And then, of course, the member resources and support divisions. You know, really there's more than that. We had education as well that we would call in. So, how do we gather up all the information that our members need in a timely member and get that deployed as quickly as possible, really almost in real time. Next slide, please. So, this are some of the photos of some of the COVID Council, the leaders of these various groups. And very quickly, we learned that we needed to divide and conquer with the amount of work that was coming in, to me especially, because everything comes into the present. And so, I started delegating to various groups topics to tackle. And then we developed our frequently asked questions, our town halls, the website updates, and then all the educational materials. But this is sort of the leaders of the brain trust, but then they take whatever work I give them, and then they parse it out to their committees for input and outside groups or whatever as necessary, because we have several statements that are multi-society statements that we have signed on to. Next slide, please. This is the timeline and how quick it was. We know that the first kind of confirmed cases were at the end of December, which in retrospect was probably a month later than it was actually occurring in China. And then we had our first case announced January 21st, followed shortly behind in February, which is when I think Brazil had its first case reported. Interestingly, I still remember that ASA Board of Directors meeting, and I still had the viewpoint that we could contain this, that with the travel restrictions from China, that, you know, we might have a little bit on the West Coast, but we could still, with identification and contact tracings, that we could keep this contained. At that meeting, Seattle was sort of at the forefront, and we had our colleagues from Washington State there. After I came home from that Board of Directors meeting, I started realizing that this was not going to be contained, that this was going to spread all over the US, as well as the whole world. And we had a lot of knowledge gaps, and we needed to work really hard to do the best we could in providing that information to our members. So, shortly after coming back from that board meeting, we formed the COVID task force that I showed you in the prior slide. And then, of course, March 13th was the state of emergency. We had the clinical task force formed, and shortly thereafter, we had our first ASA ever town hall, which was wildly successful. The first one, you know, wasn't as well organized, I would say, as our future ones, but we still had over 5,000 people that signed up. We had a lot of concerns about personal protective equipment. And let me just say that when I was working with the COVID council on this issue, I was quite vocal that early on we needed to have the N95s or the equivalent for anesthesia professionals that were doing intubations. Whether we knew that the patient was COVID positive or not. And the reason for this was because we were starting to see community transmission, and yet in the United States we have a lack of testing availability. And that is still the case today. And so, we really needed to provide that guidance to our members. And I had a lot of people arguing with me about this, but in retrospect, I can tell you that was the right decision. And our members were very grateful because hospitals were not necessarily giving the folks that were at the most risk, which is with the aerosol producing procedures like intubation. And because you have a number of people, especially in children, that may be asymptomatic or pre-symptomatic, and you don't know that they're positive yet, and yet you're right there in the airway. That was a pivotal joint statement we made. Then we released one with the Society of Critical Care Medicine like a day later on surgical triage that we do believe that we needed to not be doing elective procedures and cases and really supporting how we do that. We provided guidance by March 26, and we worked really hard with the FDA, other authorities, and being able to release guidance on how to reuse our anesthesia gas machines. And it was really in the nick of time because this was when New York City was becoming overwhelmed and was running out of ICU ventilators. And literally that week, they started deploying their anesthesia gas machine ventilators to take care of those patients. President Trump extended the lockdown, and then we had further statements on purchasing and wearing PPE. We had some hospitals that were either firing or chastising or disciplining physicians who were able to get their own either N95 or N99 or other types of respirators that were as good as N95s because their hospitals were not providing it to them. And they were being criticized or fired for wearing that. So we came out with a strong statement saying that that was not appropriate to do that. And then we had our third town hall, April the 2nd, that talked really, you know, the first part was, you know, about commonly sort of trigger point, commonly asked questions. But the second part was about the economics, because we know that a lot of our anesthesiologists are not doing anything. Some of them are working hard in the ICUs. But with the cancellation of elective surgery, our volume is down 70% to 80%, and that's lost income. And so how are we paying ourselves? How are we paying our staff? And what kinds of relief packages are out there? Next slide, please. So this is sort of the questions that we're getting from our members. My email box is pretty filled up, not quite as bad as it was two weeks ago, but I still get a lot of questions. The more you can get out into your FAQs, the better off you are, because then you can lead people to where answers are. Next slide, please. We obviously had a big spike in that second webinar where we gave the guidance on how to use our anesthesia gas machine ventilators. When we put up the QRL code on doing that, it crashed our website temporarily for about 10 minutes. It was so popular, there were thousands of people that went in at the same time trying to download that guidance. Fortunately, it only crashed it for about 10 minutes, but I think it shows that when you give information and education to people when they really, really need it, they are hungry for it and really want it when they know it can save somebody's life. Next slide, please. Next slide, please. We also had a special journal section and that was a lot of work that was done by our journal team and our editor in chief. And we had, you know, very positive responses from that. Obviously, this is very different than what we normally see in anesthesiology, but it was really, once again, trying to get the most recent experiences into the hands of our members that now are suddenly faced with all of these patients. Next slide. Like I said on this slide, it was a very popular, we got a lot of hits on our journal, a lot of traffic. Next slide. So, relationships with external entities. So, early on, I was invited to the White House Task Force phone call. It was a very interesting phone call. I was the last association on the list of 15 associations listed. But I think it ended up, our association ended up being one of the most important associations on that list, even though we were placed last. So, when we first started off the call, President Trump talked, Vice President Pence talked, we had some of the other people on the White House Task Force talk. And then, you know, they opened it up for people to chime in. Well, if you can imagine, you have 15 leaders of medical organizations, and you're not asking them to go in order. It was a free for all. Finally, after some people were talking about the use of telemedicine for outpatient visits, and how are we going to get paid, I finally just had to talk louder and longer to say what we need to be talking about is how are we going to save patients' lives who are dying in our ICUs, and how are we going to get enough ventilators there. And the anesthesiologists are going to help make that happen. I immediately got a call from Ambassador Dr. Birx, who is one of the lead people on the White House Task Force. I got a call from the Oval Office immediately after that phone call, where we were working with them. They estimated at that point that there were 200,000 ICU ventilators in the United States, but their models showed that they were going to need 320,000, and there were only 20,000 ventilators in the stockpile. So as you can see, we were going to be short almost 100,000 ventilators. There are 70,000 estimated anesthesia gas machine ventilators in the United States. So you can see how that information and repurposing that was critically important to saving lives. We worked hard with the FDA. We have an anesthesiologist at the FDA who worked really closely with us to make that happen, as well as with Health and Human Services. And, of course, we've got our own anesthesiologist who is the Surgeon General, Dr. Jerome Adams. So having those relationships has really made a big difference. I can email Dr. Adams anytime and he responds. Admiral Giroir, I have a great relationship with him from a prior relationship. So I can't express enough how important it is to have relationships with your government. We have also been working with the Governor's Association and providing guidance to them and to our members, making sure that they work at the state and local level to assess what their resources are, as well as give input to the Governor's Task Forces on how we can help them with the problems they have with enough equipment. We also worked with many of our medical associations. We've had conversations with all of our subspecialties, as well as other organizations where we've had joint statements, like with critical care and chest, our hospital association. We've been working with the American College of Surgeons and we've had some joint statements, even with the AA and a nurse anesthetist. And we've been working with our anesthesiology assistant organizations. I was pleased to see that Dr. Birx, as well as the Vice President, have recognized the anesthesiologists and specifically the American Society of Anesthesiologists for all the work that we have done and continue to do to solve problems. Next slide, please. So once again, at the local level, what should you be doing now? I know you only have about 16,000 COVID cases in all of Brazil, but I tell you this disease, it is insidious. It travels and you will be amazed at how fast it travels. We still are short of testing. That may be a problem in Brazil. I don't know. But you need to see what your testing capabilities are. You need to work with your local and state and federal government and assess how many ICU beds do you have now? And how many beds could you make if you need to? You need to assess your equipment, both your ICU ventilators, BiPAP machines that could be converted to ICU ventilators, as well as your anesthesia gas machines. You need to start appropriately assessing what your protective equipment is, as well as what most all the hospitals have had to do, is how do you extend the use of what you have and how do you reuse it? So we're reprocessing our N95 masks. We're not allowing, you know, we're allowing only a certain number of surgical masks per day, per person. You need to look at who wears what and when. Start screening your patients as they come into your institution, limiting visitors. Start to mask all of your patients that have any symptoms. And eventually you'll get to where we are. Everybody that comes into the hospital puts on a mask, whether it's a patient, a caregiver or an employee. Everybody wears a mask now. You need to plan how you're going to handle your surge and make those new ICUs, repurpose your anesthesia machine, and importantly, the personnel that's going to be managing those patients on those machines. Your best choice is really the anesthesiologist because our critical care medicine colleagues are not familiar with our anesthesia gas machine ventilators and how to use them. We could eventually teach them, but initially it really needs to be the anesthesiologist that's practicing in the critical care unit, wherever that may be. Next slide. So we can be leaders. I think you have to understand your local and regional capacity. Communicate, communicate, communicate with your colleagues. Determine who your regional and state leaders are and how you can communicate with them in a timely manner. Protect your staff. Try to make sure they have the right protective equipment as best you can. And be the calm in the storm. You will experience a lot of paranoia out there. It is a serious disease, but people need to stay calm. Once again, over-communicate, be willing to talk with everyone, including the press. I have a lot of interviews at the local and national level. And really it's trying to answer people's questions in a scientific basis, but also trying to be calming and reassuring. At the same time, really communicating with your community that community mitigation does flatten the curve and can help hospitals from getting overwhelmed and protect healthcare staff. Next slide, please. So we're having to manage two pandemics, COVID and fear. So we're having to manage two pandemics, COVID and fear. And so I think really it, you will see that, that the fear factor can be overwhelming for a lot of people. And so that is once again, while we have to stay calm, um, do what's the best we can to protect ourselves. But then we still are going into work every day, taking care of our patients, like we signed up to do. I think economics will be a continuing challenge and another worry, but this is a time where as physicians and especially as anesthesiologists, we are the trusted voice and we can provide hope in managing critically ill patients, even with limited resources. Thank you for the excellent talk. Thank you for the excellent talk. We have two questions from Takashi, but before, I hope to see you in November during Brazilian meeting in Rio de Janeiro. Okay. Yes, me too. Takashi, it's you. Dr. Peterson, thank you very much for being here with us. So there is a question. Is there any short shortage of personal protection equipment in the most overwhelmed hospitals and city in the US? And if there is a shortage, how anesthesiologists are sometimes adapting to this situation? Dr. So that's a great question. And I think we see shortages across the country. Um, it's, you know, and especially with the protective mass like the N 95 set, um, if we're doing intubations, we really feel we need to be wearing that or the full capper, you know, kinds of, of, um, self contained, you know, respirators. Dr. So we do recommend if there's a shortage of those that you need to reuse that or use it extended for period of day. So you wear it all day long. Basically, um, you may take it off to eat and put it in a bag and then you wash your hands glove. There's a process for taking it off and taking it on. Dr. Um, you know, some hospitals are now we have the guidance on how to re sterilize the N 95. Dr. So most hospitals have the stare at machines in their operating rooms that sterilize instruments with hydrogen peroxide. We now know that we can re sterilize our N 95. So a lot of us are reprocessing the N 95 that way. Dr. Um, so that's how we're doing it. Now, personally, some hospitals have set up the anesthesia teams are going into the ICUs and they're doing all the intubations and line placements. Dr. And for those procedures, they're wearing the PAPRs, the fully contained apparatus, um, which actually that is much more comfortable. It's like having your own air conditioning unit. It's not as claustrophobic as wearing an N 95. Um, it's also helpful, of course, for those who fail the fit test for the N 95. Dr. So it's getting better. I think our supplies are improving, but we have had periods where we have had to use these things for extended periods are face shields that we used to think were disposable. We now wipe those off. Dr. Um, and and reuse those day to day to day. So those are no longer disposable units. We're reusing those as well. Dr. So, uh, one last question. And that's something that it's, uh, I would like to spend, uh, many hours talking to you. I think that most of our members would also like, but, uh, we have a shortage of time also, but, uh, this is a personal question, uh, as a friend, because, uh, we have a shortage of time also. Dr. I think that you are really a good person. And I think that, uh, I would like as a mother of an anesthesiologist at his work in Chicago. Also, uh, a place with a lot of cases as a wife of a physician cardiologist. And also as the president of the American society. Dr. What is your message to all the healthcare professionals that they are struggling, that they are fighting against a common enemy all over the world? What's your personal message to Brazilian members, to your friends in Brazil? Dr. Well, thank you for that. Um, Takashima. Um, my son is a senior resident at Northwestern Hospital in Chicago, and he is now redeployed and his job is now Dr. Working in a COVID ICU. And so he actually knew this is probably going to happen. So he sent his wife to live with her family in the countryside in Texas so that he didn't have to worry about coming home. Uh, cause she has asthma and infecting her. Dr. Every family is making these decisions. Some come home to their families and part of their family is in quarantine because they're sick. Dr. And they're still going to work every day. Um, my husband is currently in quarantine actually cause he had an exposure. He finishes his quarantine Easter weekend. Um, fortunately his health is good for now. So I think we understand the risks of what we do every day. Um, I think we do the very best we can in gearing up for battle every day. Dr. And we wear our equipment. We wash our hands. We do everything we can in our power to prevent, um, either getting the COVID or transmitting it to other patients. Dr. But at the end of the day, I think we do our job. That's what we signed up for. And, you know, if they need us, we're there to help our patients. Um, and then I think we rely on our faith. Um, you know, we think, you know, sometimes it's, you know, in the hands of God at that point. Dr. We do what we can. And then we move on and we do our job. So, you know, I, I have this Easter message. We know that Easter is coming up. Passover is today. The beginning of Passover is today. And Easter comes up this weekend. And in both of those faith traditions. You have a period of suffering. And then you have a light after that. Dr. And so I know we're all going through a period of suffering. I hope it's not too much for the Brazilians. Um, but we do have a lot of suffering now. But I do see that we're reaching the peak. Dr. And I see hope. And we will get through this and we will see the light again. So I, once again, wish you all the best, all of my Brazilian friends, um, that you make it through this pandemic and that we're all stronger working together and we will have a newfound resilience and respect for each other. Dr. Thank you very much, Dr. Peterson. I really appreciate it. The Brazilian society really appreciated all your speech or your lecture. Thank you very much for being, uh, so supportive of, of us. Dr. Rogin would like to Dr. Rogin would like to Dr. Rogin would like to share some experience this webinar. Now, we're going to be an update on this webinar. Dr. Dr. Gui Serrano Falcão, who is professor of anesthesia at UNIFESP. And he will be talking about the rest of our care problems in this context of COVID-19. Dr. Rogin, will also talk about a big one of the health and the health and the health and the health and a health and health and the health and the health. Eu queria passar a palavra agora para o Falcão, para ele começar a palestra dele. Doutor Rogian, boa noite. Boa noite a demais colegas que estão conectados. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Então, legal. Antes de mais nada, doutor Rogian, doutor Takashimi e demais, queria agradecer o convite por participar desse webinar da SBA. Eu venho acompanhando os webinários das últimas semanas e também todas as ações que a SBA tem feito nessa direção da pandemia do convite. E é nesse momento, conversando com o Takashimi, que a gente percebe quando uma sociedade forte e unida, realmente ela vai fazer diferença e ajudar a gente na ponta. Então, é um agradecimento pelo todo o ar do trabalho que eu vejo que vocês estão executando e que o Diego, na defesa profissional, vem executando com brilhantismo. Então, nos próximos minutos, vamos discutir um pouquinho sobre RCP e COVID-19. No finalzinho, vou apenas dar uma pincelada na oportunidade que o senhor me deu para falar sobre a parte de ventilação mecânica. Quando a gente fala de ressuscitação cardiopulmonar no paciente com coronavírus, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a incidência de mortalidade desses pacientes, já que iremos fazer ressuscitação cardiopulmonar. Então, a gente sabe que o coronavírus não é novo. Ele já está aqui há duas décadas ao nosso meio. Inicialmente, com a pandemia do SARS, em 2003, onde tinha uma mortalidade de quase 10%. Seguido depois, no período de 2012 a 2015, com a pandemia do MERS, onde tinha uma mortalidade muito alta e de um terço dos pacientes. E agora, em 2019, o nosso SARS, COVID-2, e chama justamente COVID-2, porque pode ter o 3, o 4, o 5, depende da mutação viral, isso que nos assusta muito, onde os trabalhos iniciais de Wuhan na China mostravam uma mortalidade de 2,5%. Mas a gente sabe que essa mortalidade, na verdade, ela varia de acordo com a idade e comorbidade dos pacientes. Então, se a gente for olhar no modo geral, os pacientes mais jovens têm uma mortalidade menor, que alcança 0,2%, 0,4%, mas os pacientes idosos, muito idosos e com comorbidade, essa mortalidade pode chegar a 15%. Então, quais são as principais causas que levam estes pacientes a morrerem? Numa recente publicação também da China, agora na última semana, foi listado três principais causas de morte desses pacientes. A primeira é a falência de múltiplos órgãos, aonde insuficiência respiratória está em primeiro lugar, mas insuficiência cardíaca circulatória, assim como insuficiência renal. A segunda principal causa, na verdade, que leva à morte, é a parada cardíaca súbita. Então, é o paciente que tem sinais vitais estáveis, mas que, de repente, evolui a óbito. E a terceira causa é uma exacerbação súbita de uma condição basal. Então, ele tem uma deterioração muito rápida da função respiratória, cardíaca ou circulatória. Lembrando que esses pacientes, quando ele evolui para uma parada cardíaca, pelo que a literatura, que é muito escassa até o presente momento, diz, é que a taxa de retorno à circulação espontânea é muito baixa. Então, são pacientes realmente muito graves. A gente sabe que os protocolos de reanimação cardiopulmonar, eles são baseados em evidências, né? Então, existem níveis de evidências e níveis de recomendação. Mas, quando a gente fala do coronavírus, isso é ainda tudo muito recente. A gente tem pouca literatura, então, a maioria são opiniões de especialistas. Recentemente, a AMB, a MIB e várias entidades divulgaram algumas recomendações de RCP no SARS-CoV-2 e que aqui eu vou listar alguns pontos principais. Primeiro, que a tomada de decisão de RCP, ela ainda deve ser individualizada. A gente tem que ainda entender quando o paciente vai a óbito e morre e um paciente tem uma parada cardíaca e que vamos, então, iniciar os esforços de reanimação, justamente para não executar a distanásia. Então, isso ainda precisa ser individualizado. Segundo, que os cuidados paliativos e de terminalidade, eles devem seguir a política local e institucional. A gente sabe que a ordem de não ressuscitar ainda não é válida no país, mas a gente deve seguir as recomendações aí de cada instituição. Os pacientes COVID-19 com o diagnóstico, sejam eles confirmados ou suspeitos, eles estão sob um maior risco de deterioração aguda. Então, eles devem ser sinalizados, caso o seu hospital tenha um time de resposta rápida, ou eles devem ser sinalizados às equipes ali que estão fazendo assistência justamente para preparar para uma potencial parada cardíaca, uma vez que uma das causas de morte é justamente uma deterioração aguda do estado basal desse paciente. Um ponto muito importante, mesmo a parada cardíaca sendo a principal emergência, a atuação de qualquer profissional de saúde, a proteção desse profissional deve estar em primeiro lugar. Então, recomenda-se que esses pacientes em UTI, pacientes graves, que você está percebendo deterioração de órgãos e sistemas, você deve ter no seu kit de emergência, no seu carrinho de reanimação, cinco kits de EPIs completos alocados para a reanimação desse paciente. Cinco porque a gente vai limitar o número de profissionais para a reanimação tendo cinco profissionais, né? Aquele da compressão torácica, o da via aérea, o da medicação, o da desfibrilação e o líder. Então, esses EPIs, eles devem ser usados por esses cinco membros, por todos os membros que tiverem no local do atendimento. E você não deve nem mesmo iniciar a compressão torácica sem esses EPIs completos. Bom, do ponto de vista do protocolo da parada cardíaca, ainda se segue a recomendação do ILCOR, da Aliança Internacional do Coração e da American Heart Association. Onde, por exemplo, o reconhecimento da parada cardíaca para iniciar a SCP é o mesmo, a ausência de pulso em grande artéria, carótida ou femoral por 10 segundos, ou a ausência de resposta, a ausência de respiração. Lembrando que o diagnóstico da ausência de respiração, a gente deve evitar a aproximação do nosso rosto ao paciente, isso quando dito numa reanimação extra-hospitalar. Importante salientar que, apesar de aqui estarmos em maioria anestesiologistas, se formos exercer um processo de reanimação cardiopulmonar em um ambiente extra-hospitalar, atualmente devemos considerar todos como suspeitos. Então, eu vou comentar aqui, mas respiração boca a boca, ou com dispositivos de bolso, ou aproximação do rosto próxima à face do paciente, não está recomendado. Do ponto de vista das compressões torácicas, essa ainda da mesma forma, deve ser iniciada de forma rápida e deve-se detectar o ritmo da parada cardíaca de forma rápida. Essas compressões, elas precisam ser efetivas. Então, vamos realizar as compressões 2 cm acima do apêndice estipoide, que geralmente está na linha intermamilar, com a região hipotenar da mão, independente se há entrelaçamento dos dedos ou não. O importante é o posicionamento, onde nós temos que ter, neste posicionamento, um alinhamento do eixo do braço e do ombro. O ombro precisa estar acima do tórax e vamos realizar essas compressões de 100 a 120 compressões por minuto, conforme se fosse um paciente sem o COVID-19. Essas compressões, elas precisam ser fortes e rápidas. Isso significa forte uma profundidade de 5 a 6 cm e rápidas numa frequência de 100 a 120 por minuto. Uma peculiaridade importante no paciente com coronavírus é que muitos desses pacientes estão sendo pronados. Pacientes que têm, utilizando uma FO2 acima de 60%, com uma relação PAO2 e FO2 abaixo de 150, estão sendo pronados. Então, nesta prona, esse paciente pode ter um quadro de parada cardíaca nesta posição de decúbito ventral. Então, a recomendação é, se não há possibilidade de colocar este paciente em decúbito dorsal de forma rápida, nós devemos começar as manobras de reanimação mesmo em decúbito ventral. E esse paciente, geralmente, se o paciente está em decúbito ventral com uma insuficiência respiratória grave, ele, com certeza, é um paciente complexo, que pode estar com droga vasoativa, com acesso central, claro que vai estar entubado. Então, não é um paciente fácil de ser desvirado. Nós iremos começar as compressões da mesma forma, compressão forte e rápida, na mesma frequência, colocando as mãos entre as escápulas. O que é importante salientar é que esta manobra de compressão torácica feita pelo dorso, ela deve ser monitorizada. Então, nós vamos ver a qualidade desta compressão. Então, idealmente, se esse paciente estiver com um capinógrafo, vamos ver se esse capinógrafo vai estar acima de 10, ou se ele estiver com uma artéria, uma pressão arterial invasiva, ver se uma pressão arterial diastólica acima de 30. Se essa compressão torácica não está sendo efetiva para alcançar esses parâmetros, iremos despronar o paciente e desvirar os pacientes. Um ponto importante que essa foto ilustra, e é importante salientar que essa foto não era para um cenário de coronavírus, perceba que o assistente, o profissional de saúde não está paramentado, aqui devemos estar com a paramentação completa, como já falei previamente. Importante perceber o uso das pás adesivas. Então, quando vamos fazer a desfibrilação nos ritmos chocáveis, que seria fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, a gente não deve postergar o choque desses pacientes. Se o paciente está em decúlpito dorsal, o posicionamento das pás são os posicionamentos clássicos, abaixo da clavícula direita, em região apical cardíaca esquerda. Mas um paciente em decúlpito ventral, nós podemos colocar a par lateral, abaixo das duas axilas, ou o ântero posterior, se possível, conforme ilustrado nesta figura. Por isso que muitas vezes nós temos a opção de realizar a desfibrilação com as pás ou com os adesivos, conforme o adesivo do DEA. As pás, as adesivas, elas são muito boas e recomendadas para este paciente. Primeiro, por causa do posicionamento desse paciente, que não é favorável. Segundo, que eu falarei na sequência como queremos fazer a ventilação desse paciente, nós não precisamos desconectar o paciente do ventilador. Ele pode continuar ventilando enquanto ele é chocado com as pás. Já a pá manual, durante o processo de choque, a gente precisa, sim, deixar de ventilar o paciente, desconectar esse ventilador. E aí devemos ter toda aquela preocupação que ao desconectar o ventilador, manter o filtro no tubo deste paciente e reconectar este ventilador após o choque. Sabemos que esses pacientes evoluem com insuficiência respiratória, uma das causas é a hipoxemia. Então, deixar de ventilar esses pacientes é muito prejudicial. Em relação ao acesso da via aérea, a gente tem que saber que o acesso invasivo à via aérea, ele deve ser priorizado. Ainda mais num paciente que para, provavelmente, por um agravamento da sua insuficiência respiratória, a gente deve garantir a via aérea invasiva desses pacientes de forma rápida. Como eu falei previamente, mas aqui num cenário pré-hospitalar, a ventilação boca a boca e o uso de máscara ou dispositivos de bolsa, eles não são recomendados. Assim como devemos evitar a utilização de ambu, que é o dispositivo bolsa, válvula, máscara, pelo alto risco de aerolização, como nós já sabemos. Se tivermos extrema necessidade de ventilarmos esse paciente, porque não conseguimos intubar e realizar uma ventilação com o ambu, isso deve envolver pelo menos os dois profissionais de saúde. Um realizando o selo da máscara face do paciente, enquanto o segundo profissional realiza a compressão da bolsa. Isso, para facilitar a abertura da via aérea, deve ser utilizado o dispositivo da cânula orofaringe, a cânula de Guedel, e nunca esquecer a utilização do filtro entre a bolsa e a máscara, no caso, em questão. Já na via aérea invasiva, a gente sabe que a primeira escolha é por videolaringoscopia, mas é importante ressaltar que se habilitado. Então, não adianta um profissional que nunca utilizou um videolaringoscópio querer intubar em uma situação de urgência com o videolaringoscópio. Isso só irá piorar. Então, o melhor dispositivo a ser utilizado é aquele que melhor domina. E se tiver falha de intubação, devemos recorrer por um dispositivo extraglótico, seja uma máscara laríngea ou um tubo laríngeo. É importante ressaltar que ao intubar esse paciente ou utilizar uma máscara, um tubo laríngeo, não iremos utilizar a bolsa, o ambu. Esses pacientes permanecem conectados no seu ventilador mecânico. E quando permanece na ventilação mecânica, nós iremos fazer as nossas compressões e ventilações de forma assincrônicas, mas iremos fazer uma configuração desse ventilador para a parada cardíaca. Ou seja, iremos colocar uma fração inspirada de oxigênio de 100%. Um volume corrente baixo de 6 ml por quilo desse paciente. Lembrando que esse é peso ideal, não é peso real. Uma frequência respiratória de 10 a 12 respirações por minuto. Esse paciente não pode ter uma frequência respiratória alta devido ao aumento da pressão intratorácica e redução do retorno venoso. E é por isso que vamos utilizar uma PIP de zero, ou seja, ZIP, nesses pacientes. Um alarme de pressão de 60 cm de água, um alarme alto, porque senão toda hora esse ventilador não irá ciclar. Se for configurado o tempo inspiratório de um segundo, e se for ventiladores que podemos ajustar a sensibilidade caso o paciente esteja numa modalidade que estava numa modalidade assisto controlada, a gente deve retirar essa sensibilidade, senão ele vai detectar que cada compressão torácica no retorno do tórax pode ser uma pressão negativa de uma respiração e ele entregar mais ventilações do que necessário. Por fim, como algumas considerações finais das recomendações realizadas atualmente nos pacientes com... na RCP dos pacientes com COVID. A gente deve identificar e tratar qualquer causa, todas as causas reversíveis antes de considerar interromper esforços. uma situação de parada cardíaca já é uma situação extrema. Ela já é uma situação onde muitas vezes é difícil a logística, muitas vezes é difícil a sincronização. Imagine com medo de nós sermos infectados e totalmente paramentados. Então, a gente principalmente deve lembrar de tratar de forma adequada hipóxia desse paciente, acidemia e uma causa muito frequente de morte, trombose coronariana. restringir o número de profissionais no local do atendimento. Como eu falei previamente, a assistência a este paciente deve ser feita por cinco pessoas. Uma pessoa na compressão torácica, uma pessoa na via aérea, uma pessoa na medicação, uma pessoa na desfibrilação e o líder para orquestrar e sincronizar o time. Após a parada cardíaca, com sucesso ou não, a gente precisa descartar e limpar todos os equipamentos que foram utilizados. todos os equipamentos daquele quarto ou daquele leite serão considerados contaminados. E nunca, nunca esquecer de retirar todos os EPIs com segurança que estaremos cansados, estressados e este é o momento que acontece a maior número de infecções. Então, retirar o EPI com segurança e sempre higienizar as mãos em cada passo. E o que é importante, realizar um debriefing após o procedimento para justamente ver o que saiu de errado, ver os pontos de melhoria e se ainda não teve uma parada cardíaca no seu serviço, está no tempo de realizar simulações, de treinar equipe, de conversar com as equipes. Se tiver um time de resposta rápida no hospital, preparar esse time de resposta rápida ou propriamente dentro do seu serviço, seja no centro cirúrgico, seja na unidade de terapia intensiva. Então, essas são as recomendações principais de forma muito rápida e objetiva em relação à RCP no paciente com COVID. E conforme o senhor pediu, eu vou mostrar aqui apenas alguns poucos slides, que é uma notícia, acredito que boa para nós, anestesiologistas brasileiros, que há 20 dias nós vemos trabalhando, a gente sabe do grande gargalo que há no Brasil e no mundo, a doutora Mary Peterson acabou de falar sobre o grande gargalo de 100 mil ventiladores que faltam nos Estados Unidos. No Brasil, a gente sabe que a gente tem 61 mil ventiladores, nem todos estão funcionando e algumas entidades governamentais chegam a prever um déficit ainda de quase 50 mil ventiladores para o Brasil. Então, esse é um grande gargalo e eu fico muito feliz porque eu tenho visto uma série de iniciativas na tentativa de resolução desse problema. Algumas iniciativas criando embusadores automáticos, algumas iniciativas tentando criar ventiladores em impressora 3D, independente da questão de aplicabilidade clínica. Há 20 dias, um time muito grande de aproximadamente 25 pessoas, um time de especialistas, formada por médicos, engenheiros, designers que trabalham há décadas com ventilação mecânica, se reuniu nessa força-tarefa no movimento Pro Bono de desenvolver uma solução para o Brasil. Eu tive a sorte de participar desse time e aqui eu queria trazer porque é o resultado de hoje, porque amanhã nós teremos uma reunião com o governo, com o Ministério da Saúde, com a Anvisa e com outras entidades governamentais para mostrar essa proposta. então aqui algumas imagens, a gente desenvolveu um ventilador, onde é um ventilador ciclado a tempo, mas é um de fluxo contínuo, não vou entrar em detalhes, esse aqui é apenas a imagem, que é um ventilador barato, fácil de ser construído, em larga escala e altamente efetivo. Então é um ventilador muito simples para ser utilizado nesses pacientes. A gente ainda não sabe exatamente qual que vai ser a evolução, isso vai ser mostrado para o governo amanhã, mas é uma saída que nós estamos muito esperançosos no Brasil. Então ele vai ter uma tela muito simples que é uma tela de monitorização de pressão por tempo e alguns parâmetros que são os nossos parâmetros básicos, ele tem um perfil muito minimalista, como vocês podem ver, e tem um time muito legal envolvido, tem o apoio da SBA, tem o apoio da Amibe, então ele tem, a gente construiu um primeiro protótipo, esse aqui são imagens de semana passada, onde a gente fez a primeira validação clínica, então aqui estava com o João Manuel e participou o Valiate, participou o professor José Luiz Gomes do Amaral, o Antônio Falcão da Amibe, a Luísa de Gani, pneumologista, então participou uma série de colegas onde a gente conseguiu validar o primeiro protótipo, que ele está bem pequenininho aqui ainda, era essa caixinha, onde a gente fez uma validação tanto no pulmão artificial e bancada, quanto no pulmão doente, quando a gente fez Sara no porco, e ele conseguiu, veja que com o R-square muito alto, ele conseguiu realmente entregar o que se propunha, fizemos algumas análises gasométricas e de troca gasosa, e ele foi muito efetivo mesmo no animal doente. Isso foi na quarta-feira da semana passada, em uma semana a gente teve o sprint então de melhorar esse protótipo 1.0 para o protótipo 2.0, essa aqui é a imagem de algumas horas atrás, o ventilador estava aqui, então isso aqui foi aqui na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, que a gente fez a segunda validação clínica novamente em Portos, e agora fazendo uma análise regional dessa ventilação. Então a gente realmente percebeu que ele é um dispositivo simples, um dispositivo que tem como ser produzido em larga escala. O modelo de ventilação um pouco diferente que o anestesista não está acostumado porque ele é de fluxo contínuo, mas que tem um potencial acho que de enorme para poder ser distribuído e salvar aí os nossos pacientes a um custo muito, muito barato, 10 a 20 vezes mais barato do que os ventiladores disponíveis no mercado. É uma iniciativa que, isso aqui é só parte do time que estava aqui hoje, isso aqui talvez é o cabeça aí, que é o Jorge Bonassa, que é um bioengenheiro que já trabalha há 40 anos com ventilação mecânica e é uma pessoa espetacular, ele que teve a ideia e que reuniu todo esse time para poder fazer essa força tarefa. Todo mundo aí numa iniciativa altruística, ninguém está ganhando absolutamente, não vai ganhar nada, mas é justamente numa tentativa de atender essa demanda do Brasil. Eu ainda não tenho o resultado dessa impedância, visualmente estava ok, as análises no painel estavam ok, mas isso aconteceu agora, há poucas horas, foi o teste de hoje para justamente amanhã a gente poder levar isso para o governo. Então, eu fico feliz, doutor Jantz, você ter dado essa oportunidade, porque você estava me perguntando e eu estava até te segurando, falando que não vamos comentar com ninguém, não vamos comentar com ninguém, a gente está praticamente 20 dias fazendo esse projeto quase que em segredo, justamente para não fazer nenhuma especulação, não trazer nenhuma expectativa que possa ser uma expectativa real, mas agora realmente a gente percebe que ele é totalmente factivo e viável. Ok, Falcão, eu queria agradecer a sua palestra, realmente nós havíamos conversado há pouco tempo sobre a questão do ventilador e eu não comentei nada exatamente porque ainda estava na fase de teste e a gente sabe que daí até você colocar no mercado para funcionar existe um tempo que a gente tem que respeitar e inclusive passar pelas agências reguladoras e tudo. Falcão, Existem algumas perguntas eu tenho duas aqui colocadas uma delas é quais as principais causas de parada cardiorrespiratória no paciente com Covid-19 mas aí eu queria chamar a atenção também que nós temos que discutir esse tema infelizmente foi publicado agora um artigo recente no Instituto Medical Journal sobre a questão de fazer ou não fazer a recitação cardiculmonar é um questionamento meio complicado que a gente também não pode deixar de falar mas você fica à vontade se quiser comentar sobre isso mas a pergunta básica aqui seria sobre as principais causas de restação cardiorrespiratória principais causas de parada cardiorrespiratória nesses pacientes com a Covid-19 Doutor Jean o que a gente percebe o que a gente vê nessa literatura que é muito escassa é justamente esse quadro de insuficiência respiratória parada por hipóxia apesar do que as comorbidades cardiovasculares elas têm se ranqueado aí até em primeiro em complicações e mortalidade desses pacientes então o que a gente entende é a questão de insuficiência disfunção de múltiplos órgãos insuficiência respiratória por isso que é a importância da questão da ventilação e a questão de lançar esforços ou não na reanimação desses pacientes realmente é um tema muito discutido é muito polêmico não que seja muito discutido mas muito polêmico a recomendação hoje que foi publicada pela Abramed pela Amib pela Sociedade Brasileira de Cardiologia pela AMD é que justamente você ainda individualize essa decisão junto com as normas institucionais porque levando-se em consideração que seja um paciente que esteja infectado pelo coronavírus mas seja um paciente em estado paliativo e assim por diante você não vai exercer uma distanase então eu desconheço qualquer recomendação formal no Brasil ou qualquer discussão um pouco mais enfática em relação a isso no Brasil pelo menos eu desconheço não sei se há alguma discussão um pouco mais forte nesta linha mas a decisão de reanimar ou não ela continua ainda sendo individual assim como se fosse um paciente sem o Covid-19 agora o que é importante é que o profissional precisa se proteger ele precisa ter os EPIs necessários e eles até falam não inicia não inicia a reanimação não inicia a compressão se você não tiver com os EPIs adequados Falcão existe alguma peculiaridade a mais que você gostaria de comentar sobre esses pacientes em relação à recitação carculinar aqueles pontos importantes que a gente sempre fala no final de alguma palestra para que a pessoa guarde bem e possa ser utilizado rapidamente doutor Rogério eu acho que está mentalmente preparado é um ambiente a parada cardíaca já é um momento de estresse ainda mais num paciente infectado pelo Covid-19 agora lembrar que a gente vai muitas vezes vai acabar encontrando um paciente que pode estar pronado então é um paciente que você vai iniciar uma reanimação com um paciente em decúpto ventral e lembrar que esses pacientes eles são pacientes que você precisa se proteger você precisa lançar a mão de todos esses esforços e lembrar que apesar do coronavírus ser uma infecção multissistêmica é um paciente que pode parar por uma insuficiência respiratória ele vai ter dificuldade ventilatória e não quer dizer que é aquele pior paciente que ele vai parar a gente tem a questão ali da morte súbita que qualquer paciente ele pode parar portanto é importante a gente pelo menos se estiver atuando em uma UTI identificar os pacientes mais críticos para estar preparado para essa ação Ok Falcão obrigado pela excelente palestra e essas explicações eu queria continuar com a doutora Rosene do Santos Reis anestesiologista também intensivista TSA e Anib doutorado e pós-doutorado pela faculdade de medicina da USP ela vai falar exatamente sobre essa interface UTI e anestesia que é um ponto importante porque chegou um momento que havia necessidade da participação importante da anestesia nesse contexto criou-se essa interface entre o intensivista e o anestesista já existia antes mas agora ela ficou mais linkada digamos assim eu queria passar a palavra para a Rosene e ela fazer a explanação dela Ok obrigada Rogian boa noite a todos todos me ouvem bem? Perfeito então primeiro eu quero parabenizar a SBA não só na pessoa do Rogian mas do Takashima de todo o time que realmente assim é maravilhoso ver um evento uma hora dessa nove horas da noite as pessoas estão reunidas quase mil pessoas aí em volta do computador para a gente discutir um problema que é real então assim a professora Melri falou lindamente na aula dela como sempre ela falou de medo é uma coisa incrível porque assim na UTI eu tenho convivido com muito covid eu sou intensivista também e eu já entubei três colegas com covid não é uma situação agradável entubar já nos remete a estresse mas entubar entubar alguém com covid e conhecido ainda é muito pior e eu lembro que a minha primeira entubação de covid eu me senti um R1 cheguei em casa falando isso porque eu saí taquicárdica reinalando CO2 dentro de toda aquela parada fernália de proteção individual e com super medo de me contaminar na terceira entubação do dia eu já estava tranquila mas a primeira eu lembro que eu me senti R1 então assim discutir esse assunto que é pertinente é realmente importante a SBA estar tomando esse posicionamento no país porque tem um impacto social eu imagino que todos nós colegas estamos respondendo milhões de whatsapps e-mails de colegas do Brasil inteiro pedindo orientações pedindo dicas de como montar os seus serviços então fazer um meeting tipo esse realmente eu acho que indiretamente salva muitas vidas então obrigada SBA por estar aqui a maioria das coisas que eu vou falar são também baseada em consenso de especialistas porque é uma doença nova nós estamos aprendendo a gente tem que ter humildade de entender que as coisas estão mudando informações são mudadas rapidamente mas também é um motivo de é uma motivação para coisas novas aparecerem e a humanidade se reinventar então parabéns Falcão parabéns o grupo da Paulista que está desenvolvendo uma nova forma de ventilar o nosso doente isso é maravilhoso todo mundo olhar na mesma direção no sentido de resolver o problema daquilo que a gente veio aqui para fazer que é ser médico então eu digo assim que o Covid sim ele desperta medo mas por alguma razão eu tenho ido trabalhar mais feliz por que mais feliz porque embora eu não dê plantão extra há muito tempo eu voltei a dar plantões extras por que? porque hoje eu tenho uma série de colegas afastados e quando eu vou para o plantão eu falo caramba eu estou cansada mas alguém lá precisa de mim e agora tem um approach emocional então a gente se sente ainda mais responsável então pessoal eu vou tentar aqui elencar os pontos críticos que alguns deles o Falcão já falou mas eu vou tentar elencar de forma objetiva os pontos principais que são a interface da anestesia com a terapia intensiva que seriam esses seis pontos parametração e contaminação da equipe manejo de via aérea ventilação mecânica manejo de hipoxemia manejo de modinâmico RCP e o que está se falando muito tem muita gente perguntando o uso de plasma de doador convalescente que já tem aqui já está em movimento de aprovação no Conep aqui no Brasil então assim como eu falei anteriormente é um problema mundial todos nós a maioria de nós estamos em muitos grupos no mundo inteiro grupo italiano grupo chinês grupo com a Europa inteira discutindo problemas todos nós atrás de soluções quem diria que um dia nós viríamos americanos resterilizar a N95 quem diria nós que iam ver os americanos dizer não tem ventilador quem diríamos nós há um tempo atrás quer dizer olha eles barraram a vinda para a América Latina das máscaras de N95 porque lá também está faltando então é um novo tempo então o que eu percebo é não tem resposta certa nós estamos caminhando e aprendendo e trocando experiências para que a gente aprenda cada dia mais então primeira coisa paramentação desparamentação aqui está o que do problema paramentar todos nós anestesiologistas aprendemos a paramentar qual a paramentação para o Covid aqui tem algumas informações especiais eu vou usar máscara N95 eu vou usar meu óculos de proteção individual eu vou colocar quando eu tiver em procedimentos que impliquem dispersão de aerosóis eu tenho que usar também o face shield ou seja eu já tenho mais uma terceira camada aí sobre o meu rosto eu tenho que usar necessariamente um capote impermeável toda vez que eu lido com secreções e aerosóis então não é um capote de pano não é um capote descartável é um capote já impermeável a líquidos e a gente tem que lembrar que a literatura mostra que até 20% os profissionais de saúde se contaminam muito mais na desparamentação do que na paramentação por quê? porque a paramentação exceto quando você vai passar catéteres a entubação não é um procedimento que você precisa ir completamente estéreo a gente sabe disso normalmente a gente fez sempre clube de procedimento aqui não a gente se paramenta e é o grande problema da desparamentação por quê? porque é um vírus altamente transmissível ele é altamente contagioso e vocês vão ver eu espero a maioria de nós de alguma forma a gente vai ter contato com doentes com covid quando você termina o grau de exaustão por conta do estresse é muito maior então existe toda uma sequência de desparamentação até muito mais preocupante do que a paramentação e não é todo material que a gente usa por exemplo em alguns hospitais eles padronizam além do álcool gel para limpeza da mão alguns produtos para a gente também fazer a limpeza dos nossos EPIs por exemplo do óculos de proteção então tem o óculos de germe tem o óculos de vi e a gente sempre tem que estar lembrando que nesse meio tempo tem que higienizar a mão então chega a ser muito mais demorado a paramentação e a desparamentação às vezes do que você atender o doente então por que isso é importante? porque uma coisa que a gente tem uma premissa básica que a gente tem que estar na nossa cabeça é que em momentos de pandemia não existe a emergência primeiro é a proteção sua e da equipe a professora Mary falou exatamente a mesma coisa na pandemia a prioridade é você se proteger e proteger o staff depois você se paramenta você entra para entubar resolver hipoxemia para resolver a parada resolver o que tem que resolver por que? porque se você se contaminar e ficar doente até o final não terão profissionais de saúde até porque é um vírus altamente contagioso e a gente sabe disso então lembrar da sequência de paramentar e desparamentar eventualmente vocês vão ser chamados nas UTIs para ajudar a equipe da terapia intensiva não só entubar como passar catéteres o Falcão falou anteriormente dos times de resposta rápida o time de resposta rápida já é uma estratégia que os grandes hospitais adotam pelo mundo e agora com o manejo do Covid-19 isso ficou cada vez mais marcado os hospitais grandes montaram times de atendimento rápido para esses doentes que seria um código amarelo e azul azul é parado amarelo é deterioração clínica e eles montaram principalmente baseado em times de anestesiologistas que eram times que iam lá fazendo procedimentos no doente principalmente procedimentos invasivos intubação manejo de via aérea de uma forma geral procedimentos catéteres invasivos entre outros qual é a vantagem disso? a vantagem disso é que você tem um time altamente especializado cuidando do doente onde você diminui o tempo de exposição de pessoas não treinadas você tem uma equipe que vai diminuir o tempo hábil do procedimento por outro lado você tem uma equipe que está mais exposta então a gente tem que lembrar que esse profissional tem uma carga de estresse burnout muito mais acentuada muito mais marcada do que profissionais que não estão trabalhando com esse grau de estresse então só para a gente lembrar pessoal quando a gente vai falar de via aérea outro dia eu estava dando um treinamento no hospital privado grande que eu trabalho aqui em São Paulo e a primeira coisa que eu falei para eles era no time de anestesista eu falei não vim aqui ensinar vocês a entubar entubar é o parto para o esposo que todos já sabem eu vim aqui para a gente lembrar como é que a gente vai entubar o Covid e aí a gente tem que lembrar que a gente está numa situação que está todo mundo muito nervoso a enfermagem está nervosa os auxiliares estão nervosos a família não tem mais acesso ao doente então o paciente está estressado a gente tem que lembrar que na situação de Covid os familiares foram tirados do convívio dos pacientes então isso é um grau estressor a mais para o doente e é obviamente uma situação de estresse o tempo inteiro então o que é conveniente você fazer toda vez que você for entubar primeiro brifa a equipe conversa com a equipe quem vai entrar quais são as funções bem definidas cada um que vai entrar vai assumir que posição ao lado da cama quem vai para a cabeceira quem vai virar o monitor quem vai injetar as medicações entre com as medicações previamente diluídas a gente sabe que esse doente a gente não pode pré-oxigenar acima de 4 litros de oxigênio porque você está aumentando a dispersão de aerosol então a gente não pré-oxigena esse doente com altos fluxos então a gente já pede muita capacidade residual funcional além de que esses doentes já estão com parêntema extremamente doente então assim é uma situação agravante a mais porque normalmente a gente induz esses doentes esses doentes ressaturam muito rápido muito rápido e sim vamos sempre entubar esses doentes em sequência rápida e aí o que a literatura vem dizendo não só a literatura internacional mas a gente também publicou não só junto com a Abramed e a Amíbia eu participei da confecção do DRCP como está para sair da semana que vem as orientações de intubação dos pacientes de covid quais são as orientações por enquanto que a gente tem baseado nos consensos de especialistas por enquanto aqui no Brasil e principalmente baseado em experiências internacionais primeiro o brife da equipe fundamental cada um tem que saber entrar saber o que vai fazer para diminuir o tempo de pessoas em contato dentro do quarto indução em sequência rápida promover o melhor relaxamento para esse doente no menor tempo possível então usar drogas de curta latência quais são as drogas que normalmente a gente usa drogas de sequência rápida opióide na UTI a gente usa pouco opióide que é só para entubar a gente não faz anestesia geral na UTI então é fentanil 100 a 150 microgramas no máximo etomidato succinil ou rucurone tanto faz costumamos nesses casos fazer lidocaína para diminuir o reflexo realmente laringoscopia e evitar tosse a gente não quer que esse doente tussa e expectore mais aerosol disperse mais aerosol em cima da equipe então por conta disso é sequência rápida a literatura mundial vem sugerindo fortemente o uso do vídeo laringoscópio entramos inclusive com tubo já ocluído com a tampinha ocluída com fio guia já bem posicionado para tentar diminuir o tempo do sistema aberto temos usado sim cada vez mais pinçar o tubo na hora que a gente puxa o fio guia para diminuir também a dispersão de aerosol e aqueles cuidados pós-intubação checar se a intubação foi adequada depois que você laringoscopou posicionamento do tubo capnografia como qualquer outra situação quais são os pontos críticos aqui? os pontos críticos pessoal é principalmente tentar lembrar que esse doente ele tolera muito pouco decúbito então a gente estuda na maioria das vezes com decúbito extremamente elevado porque como eu falei anteriormente ele tem a capacidade residual funcional ruim e a gente perdeu em pré-oxigenação então esse doente vai estar no máximo com cateter nasal de oxigênio 2, 3 litros no máximo que é o orientado sim temos feito VNI por curto espaço de tempo em quartos fechados com pressão negativa quando o custo-benefício realmente é muito superior à tentativa mas assim são espaços de tempo extremamente curtos é 30 minutos de VNI para ver se o doente ele evolui ou não caso contrário ele é entubado rapidamente uma coisa que assim quando começou o Covid aqui no Brasil a primeira onda o meu hospital rapidamente fez uma web conference que o pessoal dá com o Paulo Pelosa lá da Itália ficamos duas horas conversando com ele e algumas coisas que ele falou é exatamente o que a gente vê esses pacientes eles tem um turn point muito rápido eles tem normalmente eles começam a doença o status crítico de piora dele é entre o sétimo e o décimo dia então ele vem com aquela síndrome gripal um mal-estar geral febre febre chama muita atenção do quadro clínico depois vem de espineia e aí é quando realmente eles procuram serviço de saúde então quando eles procuram serviço de saúde eles estão entre o sexto ao décimo dia sexto e sétimo dia de doença e aí eles começam entre o sexto e sétimo dia entre o sétimo e décimo dia realmente a piorar e o estado de hipoxemia realmente passa a chamar atenção inclusive em pequenas atividades tipo mudar o decúbito esse doente não consegue por exemplo levantar para ir ao banheiro o simples fato de baixar a cabeceira dele eles ficam literalmente azuis eles ficam despineicos e desaturam para 70% o que a gente percebeu? que no início a gente falava nossa não é possível o doente está desaturando 94 93 com 3 patrulhos de oxigênio conversando comigo lindamente eu não vou entubar esse cara e a gente começou a perceber que hoje não temos que entubar esse cara porque quando ele começa a desaturar ele desce a ribanceira muito rápido ele não só desatura muito rápido que quando você entuba ele demora muito mais tempo para recuperar e são os doentes que vão pior então hoje a gente começou a aprender como é a fisiologia desse doente exatamente como os italianos tinham dito para a gente esse doente ele não tem reserva o vírus ele é altamente trópico pelo tecido pulmonar pelo parínquilo pulmonar ele faz uma série de destruição inflamação pulmonar o que confere todas as consequências fisiopatológicas e de queda de oxigenação que a gente vê na prática clínica coisa importante fundamental eu sou anestesista cheguei para entubar vou posicionar bem a cabeceira já entrei com minhas drogas diluídas vou já brifar a equipe antes vou conversar falando exatamente o que eu tenho que fazer comunicação em alça fechada é fundamental não é para ficar batendo papo lá dentro tem que ter um líder bem estabelecido na equipe o líder tem que falar exatamente o que ele quer o que espera de cada um e cada um tem que falar assim feita a medicação administrada a medicação por quê? porque quando a gente negligencia quando a gente baixa a guarda é que a gente descontamina e aí é quando as coisas começam a dar errado a gente já entra inclusive quando a gente entra para entubar essas doenças a gente já entra com soro montado e a droga vasotiva montada inclusive a sedação que vai ficar após a entubação para quê? para diminuir que as pessoas entrem e saiam do quarto e começam a fazer o quê? convecção de massa de ar começa a jogar vírus no ar que fica em suspensão até em três horas então para que que eu vou fazer a minha técnica de enfermagem ou a minha enfermeira corre agora ficou em potência pega a droga corre agora ficou em potência pega o soro e ela abre e fecha a porta abre e fecha a porta convecção de massa de ar mais contaminação então são todos esses cuidados que a gente tem que se antever prever a intubação do doente coisa importante cheguei para entubar entrei com as drogas diluídas levantei a cabeceira conversei com o doente que eu vou entubar primeira coisa eu tenho que tirar seja a VNI ou seja a BEG que ele está o cateto de O2 desliga-se o fluxo por quê? se você deixar aquele fluxo ligado estar em contato com o doente o que é que você vai ter? uma grande forma de aerolizar vírus em cima de você e da sua equipe então você entrou uma vez que você induziu até desligar o oxigênio parte para a intubação partiu para a intubação preferencialmente com o vídeo laringoscópico como a gente já falou anteriormente em tubo doente fixa vê se está bem posicionado checa a capinografia sai do quarto sai do quarto fundamental debrief da equipe você precisa tá? não tem nada com a sua equipe você precisa dar o feedback para ela o que foi bom o que foi ruim por quê? porque você vai ver que no dia que nem num dos meus plantões eu tive que intubar sete doentes do primeiro para o último foi muito diferente a equipe já estava muito mais antenada e aí alguém já estava contando o tempo lá fora do primeiro para o último a gente ficou muito menos tempo dentro de um quarto e eu sempre falo intubar dentro da UTI não é igual intubar no centro cirúrgico no centro cirúrgico é muito mais confortável primeiro que nossa cama é mais confortável não tem um ferro empurrando minhas pernas me afastando do doente então na UTI é muito mais complexo do que muito melhor complexo não mais desconfortável do que intubar dentro do centro cirúrgico e aí quando a gente ainda fala de via aérea eu queria só dar uma brifadinha aqui na estubação estubação também é um momento de estresse para a gente porque os doentes tossem então aqui a gente tem que lembrar que a gente pode também lançar a mão da lida alcaína para tentar diminuir o reflexo de tosse conversar com esse doente tentar diminuir também a dispersão de aerosóis e lembrar que uma vez que esse doente estubou eu posso tentar também usar se ele precisar de resgata pode usar por exemplo até uma Venturi para tentar resgatar esse doente em termos de hipoxemia bem o que eu tenho que falar para a maneira de hipoxemia esse doente é um doente complexo ele é um doente que realmente eu já falei para vocês ele perde a capacidade residual funcionar muito baixo inicialmente quando a gente fez as primeiras discussões os italianos mesmo falavam olha realmente não dá certo com o VNI VNI não dá certo a gente fala pô mas não é para usar não falei que não é para usar falei que não dá certo e aí a gente foi ver realmente não dá certo eles usam o VNI o doente que tem que melhorar que é raríssimo que você já olha a toma aquela toma feia infiltrada você fala nossa eu vou tentar porque para tentar mas a maioria realmente ou não tolera ou realmente não dá certo quando você vê aquela toma muito infiltrada que os pacientes já vem com aquele grau de inflamação elevado e aí a gente vê alguns marcadores exointerleucina dedímero bombando realmente do ponto de laboratorial alto ele vem realmente parece com a clínica do doente a gente tem observado algumas coisas muito interessantes esses doentes caem o eosinófilo e a gente lembrar que o eosinófilo é uma célula medrosa então na infecção ela decai então esses doentes zero eosinófilo bomba o dedímero bomba a interleucina e aí você olha aquela tomografia é compatível com todos esses biomarcadores é impressionante e aí eles vêm realmente com aquele estado de hipoxemia e a gente usa alguns triggers a gente tenta no máximo de invasividade uma VNI no máximo 30 minutos e aí como a gente falou anteriormente a gente vem reaprendendo quem diria se a gente falasse há 4 ou 5 meses atrás que a gente colocaria um doente em ventilação espontânea pronado ou em VNI e todo mundo fala nossa vocês estão loucos né praticamente um pecado você fala meu Deus não quem fez essa heterogênia hoje a gente já recomeçou a olhar meio assim caramba será que não vale o cara que está extremamente lúcido jovem que não tenha tantas contrasificações né quem sabe então hoje se você olhar vários artigos do JAMA inclusive já estão falando né olha tenta aí quem sabe porque tem uma doença nova quem que vai se meter a dizer que não que está errado se a gente está todo mundo aprendendo né então assim algumas situações a gente tem ainda ainda não cheguei eu mesma fazer VNI pronar com VNI mas eu preciso dizer para vocês que sim a literatura já está começando a considerar em alguns casos muito esporádicos e quando a gente tenta VNI pessoal é um curto espaço de tempo com pressões muito baixas tipo um delta abaixo de 10 um EPAP até 10 centímetros com FO2 até 50 chegou aí o doente não tolerou né não infelizmente vai ser critério de falha se o doente vai para a intubação ou se esse doente ficou taquipineico em algum momento durante a VNI ele vai para a intubação e quando ele vai para a intubação como é que a gente preferencialmente seta esse monitor pressão controlada na maioria das vezes com volume corrente ventilação protetora volume corrente predito em todos os 6ml por quilo um pip inicial de até 15 a gente usa o ArtSnacks o pip table a gente não vai reinventar a roda ajusta realmente a frequência respiratória para ficar um volume minuto entre 7 e 10 litros por minuto driving pressure abaixo de 15 um alvo de saturação entre 93 e 96 e o alvo de ATCO2 como qualquer doente entre 30 e 45 pedir uma vasometria nos minutos no tempo seguinte para a gente ajustar terminar de ajustar essa ventilação mecânica e segue o jogo e aí tem uma discussão muito grande na Itália o Pelosi gosta de pipi o Gatinone que depois a gente fez um outro web conference já o Gatinone não usa pipi quem está certo ou está errado não sabemos a gente não tem essa resposta ainda o que é que nós temos percebido hoje eu tenho em uma das UTIs que eu trabalho eu tenho 60 doentes hoje com covid o que é que a gente tem percebido a gente tem percebido sim que às vezes a gente baixa o pipi ali um pouquinho vai tira aí do sei lá do 15 põe 12 o doente não gosta e é engraçado que quando a gente põe biopedância ele não tem tanta área colapsável mas por que ele gosta de pipi não sabemos como que um cara não tem tanta área colapsável e ele gosta de pipi e recruta não sabemos tem doente que respondeu bem ao recrutamento já teve doente que não respondeu teve doente que a gente baixou o pipi e gostou então assim qual é a resposta de fato a gente ainda não tem a gente está aprendendo na maioria das vezes o que eu posso falar de vocês a experiência que eu estou tendo é a maioria deles fica com o pipi ali entre 12 e 15 realmente e vai desmamando lentamente o que eu chamo de desmamar lentamente meio a um centímetro de água a cada oito horas e aí a gente vai colhendo gasometricamente acompanhando esses doentes e aí é bem compatível com a história que não só os italianos falaram mas os chinês todo mundo esses doentes acabam desenvolvendo a dependência da ventilação mecânica durante muito tempo eles ficam 14, 15 dias entubados porque o grau de inflamação pulmonar é realmente muito importante a alteração tomográfica é compatível com a clínica então eles realmente ficam dependentes de ventilação mecânica há muito tempo e outra coisa que a gente observou que não é mentira que eles falaram é a segunda fase de piora que o doente vem entuba lá para o sétimo a décimo dia que é a primeira onda de piora dele entuba aí ele começa a melhorar brutalmente 4, 5 dias depois ele melhora você se empolga nossa vamos desmamar do ventilador nossa ele dá uma abismo ele começa a piorar de novo por quê? não sabemos não sabemos não temos essas respostas então parece eu digo parece porque a gente não tem respostas definidas ainda que talvez a gente precisa ser um pouco mais conservador e respeitar realmente a evolução da doença que é uma doença estrutural de parêntia pulmonar de etiologia viral e aí como não poderia deixar nós anestesistas somos o cara que lida com a via aérea e na sequência a gente olha a hemodinâmica e aí eu achei esse twitter do Jean-Louis Van San muito legal porque é exatamente a impressão que a gente tem principalmente na UTI a gente é meio que catequizado dry lung o pulmão tem que ficar mais seco em pacientes com suficiência respiratória porque eu não quero encharcar um pulmão que sabidamente está doente de etiologia inflamatória mas está doente mas veja bem ele fala assim ok não é para você encharcar o doente mas também não dar fluido no doente que está pressurizado que eventualmente faz até 20% deles faz o suficiência renal também está errado então senhores cada vez mais eu preciso ser prudente com fluidos isso não quer dizer que eu não possa dar fluidos isso aqui é assim eu pedi opa eu pedi licença ao hospital que eu trabalho para trazer nós montamos o protocolo lá juntos eu fiquei muito mais responsável pela parte de ventilação e via aérea mas participei da confeição como um todo pedi licença para o meu chefe para trazer e aí ele mostra olha o doente ficou hipotenso a gente faz lá o challenge o desafio de volume não melhorou vai olhar quanto de fluido e responsividade através de monitor de débitos o doente precisa será que eu consigo otimizar um pouco da hemodinâmica dele com algum fluido antes de ligar vasopressor de graça essa pergunta também é importante por quê? porque eu sei que esses doentes também podem desenvolver outras disfunções otânicas ele pode desenvolver outras doenças além da doença pulmonar e a gente tem visto isso a literatura é clara até 20% deles fazem suficiência renal então eu preciso sim também prevenir outras disfunções para que eu não tenha um combo de hipoxemia doença pulmonar grave e outras disfunções associadas bem isso aí é só para a gente fazer uma menção porque o Falcão já falou lindamente de RCP então eu vou falar só algumas coisas muito rapidamente esse aqui foi o Conceito da Abramed eu tive o prazer de participar com o pessoal da Amíbia Abramed eu sou da Amíbia também e o pessoal da Sociedade Brasileira de Cardiologia Sim, a gente não mudou o algoritmo do Yucor então você chega o primeiro cara que está lá assim começa reanimando geralmente vai ser um técnico ou uma enfermeira que vai estar do lado isso é um ritmo chocável ele vai a primeira coisa é descivular o doente porém o que a gente tem visto na prática que a maior parte de causa foi até uma pergunta do Rogian para o meu amigo Falcão o que a gente tem visto na prática o principal causa de parar desses doentes é a hipóxia os doentes param por hipóxia não só por hipóxia da doença mas muito comumente esses doentes fazem evento tromboembólico os italianos falaram isso para a gente a gente diz meu Deus por quê e é verdade eu já vi alguns TEPs aqui trombose de cateta trombose de membro inferior com TEP então assim o que a gente recomendou por exemplo no Consenso que ao invés de a gente ficar só na ventilação manual aqui não a gente é mais agressivo em entubar esse doente a gente é mais predisposto a entubá-lo no primeiro ciclo de preferência com o vidro de laringoscópio por quê? porque você não quer expor equipe você não quer se expor então partindo do princípio que hipóxia é uma das principais causas de parada no Covid você é mais você está mais predisposto a entubá-lo mais precocemente do que a gente entubaria no algoritmo normal então eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar e aí o Falcão também tocou num ponto importante que é receber na prona ainda bem que ele falou dos pontos importantes vai parar doente em prona e assim esse doente principalmente quando ele está entubado não é fácil virar por exemplo os meus dois hospitais treinam pronar o doente com a equipe cara não é rápido demora senão você estuda o doente você arranca o cateto do doente você faz mais problema causa mais problema do que a própria doença então despronar é tão complexo quanto então a gente não consegue despronar rápido então o que você tem que estar habilitado? reanimar na pronar se não der certo aí tem um algoritmo se não der certo você passou distribuou está reanimando no garantia aérea a EFIA 100% não resolveu aí você está autorizada desse pronar esse doente mas no primeiro momento como sabiamente falou o Falcão a gente tem que começar a reanimação desse doente pronado e aí o Rogênio também tocou num ponto importante que é um ponto nevrálgico aqui no Brasil a gente não tem uma legislação clara aqui no Brasil sobre diretrizes de reanimação de pacientes sobre cuidados paliativos o que que os hospitais têm feito embora nossa diretriz seja dúbia é deixar claro no prontuário que é uma vontade do doente e da família que aquele paciente não seja candidato a reanimação ou e ou a entubação quando isso é uma vontade expressa e hoje graças a Deus com o crescimento dos grupos de paliativo nos hospitais isso tem que ficar mais pontuado isso tem que ficar marcado então isso dá uma facilidade principalmente quando você está num time de resposta rápida que você chega que já tem uma diretriz avançada no prontuário você dá um step back opa isso aqui tem diretriz não é pra entubar não é pra reanimar isso aqui não é parado isso aqui é óbito é diferente quando você não tem essa diretriz e como a nossa lei não é clara não importa se o doente aqui no Brasil tem 80, 90 ou 60 ele vai ser reanimado até porque a gente não quer implicações jurídicas depois quando a gente tiver que passar a fase pós-covid então uma sugestão já que a gente tem diretrizes claras no país é que essas conversas sejam prescindidas antes do momento da parada propriamente dito uma coisa também importante que com essas a criação dos times de resposta rápida nos grandes hospitais e isso por exemplo eu trabalho no ice isso já acontece diariamente na UTI até na era pré-covid é uma coisa uma ferramenta que a gente chama de safety handle o que que é isso? todos os plantões no início do plantão a gente se reúne o staff inteiro eu no caso que eu sou um dia que eu sou PR a enfermeira sênior a enfermeira chefe as enfermeiras de cada unidade os técnicos a menina da nutrição os fisioterapeutas o time e aí a gente discute 10 minutos quem são os doenças mais graves os potencialmente desagraváveis quais são os procedimentos invasivos o que é que está no alvo para complicar pronto todo mundo já sabe onde é que está o BO do plantão isso parece uma bobagem mas aumenta muito o seu radar de onde vai dar problema e aí você consegue fazer inclusive uma ação preventiva com relação a previsão de problemas inclusive os doentes ah esse daí está pendurado na avenida 24 horas não está resolvendo no caso de um não covid opa já vamos sem antecipar entubá-lo antes da gente entubá-lo na vigência da parada então é uma ação simples que não requer dinheiro só requer recursos humanos e organização e que você muda realmente desfecho com relação a evolução do doente e aí obviamente eu sei que alguém ia me perguntar isso aqui porque eu já recebi vários whatsapps de alguém perguntando é que eventualmente vão perguntar para vocês anestesiologistas porque saiu o estudo no JAMA do uso de plasma do doador convalescente ou seja aquele doente que já teve covid de doar o sangue dele para possíveis pacientes graves com covid de onde é que veio essa história até o próprio Jean-Lonis Nansan também tuitou falando assim eu acho que deveria começar mais clinical trials sobre plasma do doador convalescente do que a própria hidroxiclorofina eu achei engraçado ele falar isso e aí eu trouxe para vocês de onde é que surgiu isso desse estudo do JAMA publicado agora de 27 de maio ele fazia o que? ele pegava doentes que já teve covid já tiveram covid e já estavam 14 dias assintomáticos que já tinham IgG produzidos anticorpos produzidos iam lá pegar o plasma dessa pessoa que já foi curada e dava para doentes extremamente graves e eles viram que o dos 5 doentes que eles transfundiram os 5 pelo menos 3 já tiveram alta 2 ainda não tinham tido alta mas tinham melhorado até o dia que eles estavam internados qual a grande crítica disso tudo? pessoal 5 doentes óbvio que momentos de alto estresse de uma doença que ninguém sabe tratar está todo mundo tentando tudo então eu acho engraçado todo dia serve isso então hoje é efemectina amanhã é o fluido todo dia alguém quer usar um remédio para curar um negócio normal a ciência está evoluindo todo mundo tentando fazer alguma coisa para descobrir como mudar o desfecho da doença então assim o que eu acho? eu ainda não acho nada eu vou dizer que eu tenho as minhas opiniões pessoais as quais eu não vou dar aqui precisa de mais estudos esse é fato o próprio estudo do professor ele termina falando isso ele não teve grupo controle então ele comparou nada com nada não teve um outro grupo que não recebeu plasma então foram só os 5 doentes que ele deu plasma e os 5 melhoraram não eram dos doentes dos mais velhos mas eram doentes muito graves a pergunta é será que eles não melhorariam só com todo o suporte? porque eles receberam todo o resto eles receberam caletra que é o antiviral eles receberam inibidor de interleucina eles receberam suporte ventilatório otimizado eles receberam balanço hídrico adequado eles receberam nutrição será que não foi isso que fez a diferença? a gente não tem essa resposta por quê? porque eles não usaram o grupo controle então é muito complicado você dizer que foi o plasma covalescente e essa história não é nova se a gente olhar pra história de todas as infecções virais desde lá dos inícios do ano 2000 desde o H1N1 já tentaram fazer isso e não deu certo por que que faria que seria diferente? não sei pode ser que dê? pode vamos ter que aguardar mais estudos mais perguntas mais ciência mais pessoas questionando e aliás esse é o brilho da medicina é a eterna hipótese é a eterna busca da pergunta é isso que eu acho que nos faz ter brilho nos olhos então pessoal assim eu gostaria de encerrar aqui agradecer a presença de todos aqui discutindo sobre o assunto fazendo ciência tentando cuidar cada vez mais dos nossos doentes obrigada fico aberto para perguntar as coisas aqui que ele vai comentar e a gente vai perguntar após a palestra dele enquanto ele prepara os slides para colocar na tela eu queria só chamar a atenção que nós teremos também um webinar no dia 15 no dia 13 junto com a Sobrasco que é a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança nós teremos também um webinar com a Fundação Boca Brau que vai falar sobre a visão sistêmica da crise a gestão e o pós-crise no dia 15 e um também com a Amib SBA Amib no dia 22 para falar exatamente da interface anestesia terapia intensiva tudo isso vai ser divulgado e agora eu queria passar a palavra ao Jair Rocha que é especialista em clínica médica e infectologia que é professor da PUC do Paraná e ele vai falar sobre o cenário atual do Brasil e critérios de aula naturalmente que tem algumas perguntas que depois nós faremos para ele e certamente pela experiência dele pelo que eu conheci dentro do grupo que a gente tem discussão ele tem uma bagagem muito grande e vai trazer muitas coisas importantes para a gente aprender aqui também já com você agora obrigado Jean prazer falar com vocês muito boas apresentações iniciais realmente vários questionamentos e dúvidas eu até respondi não sei exatamente como é que funciona o Q&A sobre a parada na minha opinião paciente com covid que piora num cenário que o hospital está cheio ele não teve uma parada ele foi a óbito a gente não vai reanimar essa é a minha opinião pessoal e eu estou preparado para arcar com ela todas as questões éticas é claro que tudo isso é uma discussão muito maior do que sim ou não num hospital que você ainda tenha poucos pacientes dependendo do prognóstico e dependendo dos EPIs talvez sim as questões da Dra. Rosini também quero dizer que passei muita ansiedade nas primeiras vezes e tudo mas estou me sentindo mais feliz e mais vivo também mais útil sabe então é engraçado como tudo isso muda as nossas perspectivas e o mundo não vai ser igual ele já foi em outros momentos esse pôr de sol aí de Curitiba de ontem então você vê que às vezes o dia é bonito mesmo apesar de todas as coisas que a gente passa deixa eu ver se eu consigo mudar os slides porque está em outra tela aqui aqui joia o meu disclosure vocês estão vendo a tela o powerpoint vocês estão me ouvindo e vendo a tela perfeito então eu não estou recebendo nenhuma remuneração o Rogian se negou a pagar qualquer coisa para mim ele ofereceu muito dinheiro mas eu disse que eu ia fazer de graça de propósito eu não tenho nenhum conflito de interesse exceto talvez ajudar a coordenar um laboratório aqui então a gente peca um pouco para mais na questão de querer fazer diagnóstico fazer exame eu acredito na ciência acredito muito na ciência e eu odeio covid não odeio tanto até odiei mais nos primeiros dias agora eu odeio menos eu acho que essa tirinha aqui do Calvin eu sou um grande fã do Calvin ele resume bem o momento a gente estuda 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 e quanto mais a gente estuda mais tons de cinza aparecem não é só preto não é só branco e algumas pessoas principalmente os políticos tomam uma decisão de parar de estudar e tomar ações ótimo são ações agora impensadas e burras estúpidas mas são ações então não vou questionar se são ações pertinentes ou não e eu queria uma opinião de um político decente vocês ouvem o áudio nem de nada ninguém tem convicção sobre coisa nenhuma todo mundo acha eu não acho nada eu sei ou não sei meu nome é Enéas assim como disse a Rosini eu também não acho nada ou eu tenho evidência ou eu não tenho evidência então o que vocês me perguntarem eu vou dizer sei não sei e posso até inventar uma resposta se vocês quiserem mas eu não gosto do eu acho também aqui são critérios de retorno ao trabalho para profissionais de saúde depois eu falo de pacientes eu vi várias perguntas de EPIs vou entrar em alguns detalhes de EPIs com vocês para poder tentar ajudar e depois eu vou abrir uma ferramenta online que na minha opinião é a melhor base de dados para a gente poder ver país, estado como um todo existe estratégia baseada em teste então quem tiver acesso a teste vai poder usar essa estratégia quem não tiver teste vai ter que usar uma estratégia sem teste nós somos um país continental tem gente que tem PCR sobrando e tem gente que não tem nada então a gente tem que imaginar estratégias diferentes estratégia baseada em teste ainda assim o paciente tem que ter parado de fazer febre porque é claro nós não vamos botar para trabalhar a gente com febre por enquanto melhora dos sintomas respiratórios esse é um critério bem frágil porque a gente sabe que alguns pacientes broncorreatores vão fazer tosse por meses então é um critério que talvez caia e resultado negativo de um ensaio molecular os americanos falam em dois ensaios moleculares na prática a gente vai fazer um só é muito difícil ficar fazendo dois a gente está com dificuldade de fazer para quem está doente quem dirá fazer dois e atenção para a coleta adequada uma das principais falhas é a coleta inadequada suave nasal não é tirar tatu do nariz é quase uma biópsia cerebral é lá dentro nasofaringe para vocês eu não preciso explicar mas para as pessoas que fazem coleta a gente tem que explicar que não é amígdala não é língua é nasofaringe estratégia não baseada em teste aí a gente vai ter três dias pelo menos da recuperação definida como ausência da febre sempre sem remédio e melhora dos sintomas respiratórios e pelo menos sete dias do D0 por que que tem esse critério porque é o tempo maior de viremia desses pacientes e a gente sabe que tem muitos pacientes fazendo viremia mesmo de forma assintomática ou oligosintomática então dos pacientes sintomáticos esse seria um critério importantíssimo o que está escrito embaixo que o profissional que tiver um outro diagnóstico você tem que seguir o outro diagnóstico e é interessante eu ouvi vocês falarem que não tinham medo estava com medo de entubar a Rosininha você estava falando que estava com medo de entubar um covid mas a gente perdeu o medo de entubar a tuberculose multiresistente então é um troço que não faz sentido na minha cabeça a gente deveria estar entubando tuberculose multiresistente do mesmo jeito que a gente entuba covid talvez com mais medo ainda porque a morte vai ser lenta e dolorosa e sofrida fora todos os efeitos colaterais de remédio então as pessoas não tem medo de entubar influenza sendo que influenza mata jovem também e mesmo sem fator de risco então existem várias outras questões que a gente tem que fazer alguns paralelos eu não vou discutir qual doença é melhor qual doença é pior porque todas as doenças são ruins é melhor ser rico com saúde do que pobre doente é o que minha mãe sempre disse mas assim aí fica a critério de cada um a sua escolha esse algoritmo foi montado pelo pessoal do DASA é o algoritmo que o grupo de trabalho que o Roger está trabalhando que a gente vai defender junto ao ministério ele está muito alinhado com o que o próprio ministério colocou só que fez várias observações é um algoritmo basicamente que você segue se você seguir o algoritmo para baixo inicialmente laboratório solicitar sorologia após sétimo dia então sobre sorologia vou até passar o próximo slide e volto não temos testes validados sorológicos no país nós temos mais de 20 testes certificados pela Anvisa mas a certificação da Anvisa não é igual validação validação você tem que fazer teste de paciente positivo no D0 D1 D3 D7 D9 D11 para ver quando ele é positiva e você tem que fazer a mesma coisa no paciente negativo no D1 D0 para você realmente calcular sensibilidade especificidade e valor preditivo você tem que pegar soro de pacientes com dengue você tem que pegar soros de pacientes com rinovírus soro de pacientes com influência você tem que fazer vários testes para poder realmente calcular a maioria dos testes não tem nem 40 amostras testadas todas elas sabidamente PCR positivo ou negativo não sei de onde eles tiraram o negativo então a gente tem várias dúvidas sobre como foi validado esses testes mas quando tivermos um validado ótimo vai ser uma estratégia muito boa porém vão sobrar dúvidas ainda porque ter um IgG não quer dizer ter imunidade ter um IgG quer dizer que você teve exposição você ter um IgG não quer dizer que você tenha anticorpos neutralizantes se você não tiver anticorpos neutralizantes você pode fazer infecção de novo então sobra uma pergunta se a gente realmente vai ficar imune dados em animais é o melhor dado que eu tenho para dar fala de imunidade por 2 a 4 semanas dados em humanos em andamento então temos que aguardar voltando para o algoritmo se você tiver sorologia fez sorologia IgG e IgM deu positiva perfeito esse profissional é positivo daí segue os critérios de 7 ou 14 dias a gente ainda falava de 14 dias naquele momento a gente vem abaixando isso para 7 dias pelo conhecimento dos PCRs se a sorologia via negativa você tem que ir para o critério de PCR por mais que você já esteja dependendo do dia que você está a gente sabe quanto tempo um paciente tem viremia? não sabe a gente sabe que a maioria tem um perfil de viremia que eu vou te explicar outros tem viremia diferente se esse PCR for positivo segue o critério que a gente falou de voltar a trabalhar somente com PCR negativo ou por tempo se o PCR for negativo temos que avaliar a parte clínica se o PCR negativo e o cara está com sintoma febre ele vai continuar afastado PCR negativo e o cara está sem sintoma legal pergunta qual foi o dia 0 dele dia 0 dele faz mais de 7 dias pode voltar a trabalhar e na prática também tem sido usado da seguinte forma eu estou com sintomas respiratórios agudos e faço o teste deu negativo você não é COVID se você tem menos de 48 horas trata com tamiflupro que pode ser influenza e você pode voltar a trabalhar como a gente sempre voltou a trabalhar quando estava com resfriado então mais ou menos sendo bem prático e direto essa tabela aqui ela tem três referências principais que construíram ela e mostra pra gente como é difícil interpretar realmente a PCR e sorologias porque do paciente sem sintoma para o paciente crítico há uma diferença muito grande do período de viremia o período o período de contágio o período de PCR positivo e o período em que o IgG vai dar positivo então o IgG dá positivo no sétimo dia pra quem? pra quem foi totalmente assintomático talvez até leve mais tempo pra quem foi crítico sim em sete dias tá bom mas aí já vem as outras perguntas aquele estudo de validação a gente tem que saber validado em quem? no paciente crítico? validado no profissional de saúde? validado na população em geral? então são vários questionamentos em aberto pro paciente alguns critérios importantes porque esses pacientes podem fazer um ping-pong de ala UTI UTI centro cirúrgico centro cirúrgico ala e daí a gente pode ter dúvidas de se ele mantém ou não mantém o isolamento os critérios baseados em teste ou baseados em não teste seguem o mesmo padrão do profissional de saúde se você tem teste você vai fazer PCR desse cara no dia tal mesma coisinha não muda nada agora o que muda o ideal é que se você tiver com o paciente hospitalizado só tirar da isolamento ou trabalhar sempre com critérios com teste tirar de isolamento alguém usando a estratégia sem teste é pôr em risco muito o profissional de saúde gravamente imunocomprometido por quê? porque o imunocomprometido ele tem virimia mais prolongada pacientes que tem imunossupressão já adquirida ou imunossupressão secundária drogas química outras coisas são pacientes que fazem virimia prolongada para todos os tipos de vírus respiratórios e entéricos ser transferido para um outro lugar então esse paciente saiu e foi para a ala essa ala é uma ala covid ou uma ala não covid é um asilo é o quê? para onde a gente está mandando esse carro? então isso vale eventualmente até para repai de vocês é uma cirurgia eletiva de um paciente covid como é que fica repai? depois para que ala que ele vai? a gente tem que ter essa estratégia bem montada para eventualmente estar trabalhando o ideal seria ter espelho de tudo ter espelho de repai ter espelho de tudo ter espelho de tudo e você tentar ter a estratégia de triagem rápida com PCR saindo no mesmo dia na mesma hora para poder tomar a decisão de quem vai para o hospital limpo e hospital covid só que isso realmente é muito muito difícil descontinuar precauções então primeira coisa antes de falar descontinuar precaução a alta do paciente não depende de PCR ou de nada depende da parte clínica está respirando bem está comendo não está precisando de nada vai para casa acabou alta da UTI mesma coisa não está precisando de ventilador não está precisando de droga relativa não é PCR não é sorologia que dá alta para ninguém é a parte clínica se vai para casa tentar avaliar a casa dessa pessoa e como é que faz ah minha mãe é idosa ah minha tia que mora comigo olha vou dizer para vocês que dá trabalho conversar sobre tudo isso fazer montar uma corte dentro de uma casa é algo impossível e se você pensar numa corte dentro de uma casa pequena é totalmente impossível e uma corte em uma favela impossível mesmo então são cenários que a gente nem para para pensar às vezes questões de transporte a gente teve uma vídeo faz uns três dias eu não tinha resposta mas surgiu a resposta Rogério eu vou repartir primeira mão com vocês não repartir nem com os infectos ainda como é que vai ser o transporte imagina o seguinte você está com covid e saiu do hospital tá chama táxi chama Uber vai a pé vai de ônibus a família vem buscar de carro como é que faz né eu peguei um Uber ontem à noite e esse cara ele criou um sistema aqui ó ele criou um plástico transparente vocês estão vendo o carro dele ali o plástico transparente aqui sou eu com ele já vou explicar porque eu estou com a máscara de pano tá já vou explicar porque ele blindou a cabine dele a cabine dele está 100% blindada é ele só entra por fora pela janela de fora e blindou o banco de trás ele não tinha mais plástico então ele fez aquilo naquele dia ele vai blindar todo o carro para poder desinfetar isso aqui a NASA tem que estudar os brasileiros nós somos meio esquisito mesmo nós somos meio diferente né se receber alta de um serviço de cuidado prolongado vai para uma moradia o ideal é que os asilos essas coisas também existisse asilo covid asilo não covid não vai existir ponto então a gente está discutindo muitas teorias às vezes que não vão ser aplicadas na prática essa que é a verdade para a pessoa com covid sob isolamento doméstico a decisão de interromper o isolamento doméstico depende de vários pontos com quem mora se tem teste se não tem teste se é baseado em tempo e vou dizer uma coisa para vocês ah eu moro com a minha esposa e ela é covid positiva então eu peguei não é bem assim existem pelo menos duas dois clusters familiares demonstrando que teve gente que não contaminou ou não contaminou ou contaminou e fez imunidade rápida que não foi pego no teste sorológico então tem mais coisa entre o céu e a terra do que imagina a nossa van filosofia indivíduo com covid confirmado em laboratórios sem nenhum sintoma isso tem acontecido com frequência principalmente em médico o médico vai lá chega na UTI o cara está com covid ele sai de lá e quer fazer exame ah você vai lá eu andei no hospital com o cara covid e eu quero fazer exame eu já conversei com vários não se faz exame de paciente assintomático não interessa se ele é médico ou não ponto não se faz e isso vai explicar depois porque que eu vou falar disso aqui ó de tecido na cara pra todo mundo o risco de transmissão após a recuperação é muito menor a transmissibilidade é uma coisa que a gente duvida imagina o seguinte eu vou pingar um vírus no meu nariz pinguei pinguei tô doente? dois pinguei mil pinguei dez mil pinguei quanto é o inócuo pra eu ficar doente? não sei ninguém sabe e ninguém vai fazer esse teste vem cá amigo vamos pingar um vírus em você agora vamos pingar cinco vírus em você dez vírus talvez se tivesse uma guerra segunda guerra mundial e alguns campos de estudo que existiam naquela época também conhecidos como campos de concentração talvez os estudos fossem viáveis as orientações são baseadas na melhor evidência de hoje se a gente fizer um webinar semana que vem talvez tenha mudado alguma coisa já não há evidência suficiente pra gente dizer por quanto tempo a pessoa fica imune não temos evidência suficiente pra dizer o que significa também um PCR positivo num cara que tá 15 dias assintomático por quê? se você tiver fragmento de vírus morto lá dentro o PCR dá positivo o PCR não mostra replicação viral mostra fragmentos de vírus fragmentos de um provável vírus essa é a verdade a recomendação final antes de mostrar alguns outros dados pra vocês é a recomendação do pink cérebro o que nós vamos fazer hoje nós vamos ficar em casa ponto nossos governantes tinham que falar isso mais claro nossas cidades fecharam cedo não foi por causa nem de governante nem por causa de cientista foi porque a população decidiu fechar por medo que tava vendo o que acontecia no resto do mundo só que essa mesma população tá começando a abrir as cidades porque tem que trabalhar e não tá recebendo uma orientação clara de tipo fica em casa fica em casa mas essa semana eu volto a falar com você fica em casa e não sai daí se não recebe uma orientação clara eu dou uma saídinha mais uma saídinha e daqui a pouco tá todo mundo na rua de novo e por isso que eu vou falar disso aqui de novo também essa aqui é uma avenida importante em Curitiba é uma avenida com seis pistas isso aqui é segunda-feira à tarde eu até pensei em tirar foto pelado mas daí eu não ia poder publicar então você vê que aqui em Curitiba o Curitibano já é um cara isolado na hora que disseram que tinha que manter uma distância de dois metros o Curitibano perguntou mas por que tão perto então é a pergunta básica do Curitibano é essa só que mesmo em Curitiba a gente já tá começando a ver vários movimentos de novo as pessoas precisam eu tô participando de vários grupos de doação as pessoas de rua tão morrendo de fome sabe por quê? porque restaurante fechado não sobra comida os mercados estão agora trabalhando com estopes muito menores não sobra comida shopping fechado não sobra comida tem um monte de gente morrendo de fome porque não sobra comida bem simples então às vezes a gente enxerga o nosso umbigo médico nossa assistência mas existe um umbigo bem maior pra gente enxergar também sobre EPIs sobre EPIs eu vou desligar aqui o vídeo por um segundo e vou mostrar uma coisa aqui pra vocês vocês estão me vendo? isso aqui não é um EPI isso aqui é um EPC o Equipamento de Proteção Coletiva isso aqui não filtra vírus mas impede que eu fique babando por aí que eu fique guspindinho por aí então isso aqui tem sido recomendado a duras penas porque vai contra tudo que nós infectologistas sempre falamos que deveria ser usado de forma generalizada pela população ao sair do seu ambiente domiciliar então aqui eu posso ficar porque eu estou sozinho na sala se tivesse outras pessoas aqui eu deveria estar assim esse assim por quê? porque mesmo esse que é a máscara cirúrgica simples está faltando poderia ser essa? poderia só que essa está faltando então no ambiente hospitalar não se recomenda isso aqui por quê? porque isso aqui aumenta a taxa de infecção cruzada de bactérias e de outras coisas mais então no ambiente hospitalar provavelmente todos nós deveríamos usar continuamente mesmo em atividades administrativas uma máscara simples isso isso ainda não saiu na norma da SBI da ABH que é a brasileira de infecto e de controle de infecção hospitalar porque é um assunto muito muito polêmico mesmo entre nós infectologistas por que que ele é polêmico? porque quem nunca usou uma bandana eu tenho várias dessas porque eu sou voluntário de resgate em montanha então a gente tem um monte dessas porque a gente sempre está no frio no meio do mato essas coisas assim quem nunca usou um troço desse a primeira coisa que faz depois que põe é ficar coçando o nariz o tempo todo não pode se você vai pôr a mão no rosto o teu EPI é álcool gel tá? não existe encostar a mão no olho no rosto qualquer coisa sem ter feito higienização das mãos e outra coisa importante eu sei que eu estou ensinando o padre a rezar missa mas higienização das mãos aqui em Curitiba às vezes quando é muito frio o pessoal faz a higienização das mãos assim sabe? só aquela passadinha de ponta de dedo na água assim não, é palma, palma dorso, dorso dedão, dedão atrás, atrás ponta, ponta punho, punho tem que ter isso mecânico na mão e isso é antes e depois de todo o contato antes e depois de todo o contato eu já não tenho nem impressão digital mais na ponta do dedo mas esse é o EPI mais efetivo que existe agora esse EPI aqui ele é 95 e PFF2 vamos pôr ele aqui atenção para o jogo dos sete erros tá? o que que tá errado na minha máscara? não precisa responder tá? porque tem muita gente então daí vai gerar muita controvérsia mas o elástico tá errado o de baixo é pra cima o de cima é pra baixo porque você tem que vedar o rosto isso aqui puxa pra cima isso aqui puxa pra baixo segundo erro tem que ajustar o clip se você respirar e esse troço não faz vácuo não tá vedado não serve pra nada não tá vedado você não tá protegido ah pus uma N95 e deixei um furo desse tamanho aqui atrás não serve pra nada tá? isso aqui tá? esse aqui é um EPI que deve ser usado realmente pra quem vai se expor pra secreção só que nós estamos recomendando que ele seja usado por todos que usarem isso aqui mas o motivo é outro ao se expor a secreção você tá se protegendo mas os outros todos vão usar isso aqui que é pra poupar essa máscara essa máscara deveria ser de uso único a cada paciente a nova norma técnica já recomenda o uso dela até 5 dias já falo disso tá? pra usar 5 dias você tem que guardar ela num saco de papel por isso que a gente começou campanha aqui já tem gente doando até saco de papel pra tirar a máscara você tira pelo elástico depois de ter lavado a mão o teu EPI você tem que proteger ele então você tem que ter lavado a mão pra depois tirar ele você vai guardar ele no saco e vai deixar o elástico pra fora tá? vai ter teu nome e a data que você começou a usar porque daí você pode dobrar isso aqui e esse aqui é teu EPI agora tá? e isso aqui pode ser usado por 5 dias ao final de 5 dias isso aqui vai tudo pro lixo ou se você tiver condições de reprocessar o saco vai pro lixo e esse aqui vai pra um autoclave ou outros métodos a questão do reprocessamento eu mandei pro Rogian o resumo de tudo que a gente já escreveu e que logo logo já tá em revista tá? dito isso eu fechei EPIs tá? quero agora mostrar pra vocês a questão da epidemiologia que o Rogian me pediu vou compartilhar de novo minha tela estão vendo a minha tela de novo estão vendo a tela jóia esse site usa a planilha oficial de dados do governo brasileiro tá? eu vou apresentar esses dados aqui depois eu vou fazer algumas críticas ao dado então eu vou apresentar o dado de forma que vê e depois vou ensinar vocês a criticarem o número então vocês estão vendo aqui uma ferramenta que tá em covid19br.org a primeira vez que você entrar vai aparecer a página total da Fiocruz tá na direita superior você clica aí você fica sempre aí salva nos teus favoritos e vai vendo tá? tá o mapa do Brasil inteiro aqui vocês estão vendo casos confirmados aqui 16.264 óbitos 800 tamanho da nossa população e casos de óbitos por 100 mil casos por 100 mil tá? ao passar o mouse aqui no gráfico você vê todos os dias tá? então vamos ver até hoje aqui dia 8 de abril o Brasil teve 16 mil casos e 264 mas estava previsto nesse momento que o Brasil tivesse 19.939 porra que legal estamos achatando a curva críticas sugestões então a crítica é isso depende totalmente de quantas pessoas a gente consegue testar se eu não testar ninguém eu não tenho caso nenhum eu achatei a curva tá? então se acabar o exame ou eu não tiver exame esse gráfico não serve porque esse gráfico serve pra quando você não tem restrição nenhuma de exames esse gráfico serve no começo esse gráfico ele tem utilidade mas a gente tem que saber fazer a crítica desse gráfico tá? vou clicar aqui em São Paulo ó cliquei em São Paulo abre São Paulo então São Paulo vem aqui e dá o número de casos 6.708 pra um previsto só que esse previsto vai ter que ser recalculado e na minha opinião o melhor gráfico seria um gráfico eu vou clicar aqui agora óbitos tá aqui óbitos ó óbitos em São Paulo hoje 8 de abril 428 dia a dia o gráfico de óbitos o ideal seria ter um gráfico de óbitos e gráfico de previsão de óbitos deveria ter o gráfico de SRAG que é síndrome respiratória aguda grave versus SRAG previsto eu mandei essa sugestão já pro pessoal da Fiocruz eles me disseram que já estão trabalhando nisso pro gráfico melhorar até porque eles já melhoraram pra isso aqui ó município abrem macro-regiões do país e se você clicar nessa macro-região você vai dando cliques vai abrindo vai abrindo e você consegue ver por cidade e você depois dentro de uma cidade você vai conseguir ver tô indo pra São Paulo tá São Paulo você consegue começar a ver por região da cidade então você consegue enxergar quais regiões da cidade tem mais casos menos casos e assim por diante não se trabalha ainda em óbitos por região não se trabalha ainda em óbitos por outra forma mas esse link aqui eu reputo como um dos links de melhor e mais fácil acesso e uso existem outros existem outros que usam dados mundiais e outras coisas mais mas sinceramente comparar Brasil Estados Unidos Alemanha Itália China é comparar laranja banana caminhão pitanga azeitona parafuso não tem comparação e o brasileiro tem um péssimo hábito né na época da Copa do Mundo todo mundo é técnico de futebol na época da eleição todo mundo é analista político época de pandemia todo mundo é epidemiologista infectologista mesmo os infectologistas estão falando bobagem por aí escolham bem os infectologistas que assessoram vocês mesmo os contradores de infecção estão falando bobagem não é que eles são ruim não é isso as pessoas também estão no seu calor elas também estão naquele momento daquele estresse suas limitações suas famílias doentes e tudo mais então eu tenho brincado o seguinte eu não estou enforcando ninguém nesse momento ninguém não crucifico ninguém não enforco ninguém mas estou comprando muita corda muita corda vai faltar corda de tanta gente que eu vou precisar enforcar depois vai faltar cruz de tanta gente que eu vou precisar crucificar depois isso vale para a área técnica para a área administrativa talvez eu precise até de umas cordas para mim mesmo porque a gente vai mudando a gente vai percebendo que a gente falou bobagem e arruma mas eu não tenho nenhum problema de dizer olha mudei de opinião por causa disso disso e disso Rogério eu acho que era isso não sei se tem tempo de discussão perguntas as perguntas foram aparecendo antes eu já tentei responder e fico à disposição a gente esclarece muitas coisas porque é um momento de muita dúvida como você disse todo mundo é técnico de futebol guardado as proporções uma das perguntas que tinha aqui era sobre a questão do IgG do paciente que está com IgG e se ele está imune ou não mas aí você já respondeu e também isso aqui tem um link com a questão do plasma do paciente que foi que recebeu alta então quer dizer passa exatamente pelo que você falou também será que esse plasma esse IgG está protegendo então a questão do plasma até legal você falar isso eu tinha deixado uma anotação aqui é só fazer uma correção Rosini a publicação inicial não é do JAMA a publicação inicial é do século XVII na época da varíola então eles faziam isso para a varíola foi feito para a ebola então as doenças que surgem a gente não tem o que fazer isso já foi tentado outras vezes aí o plasma sinceramente fora de clinical trial eu não faria até porque mesmo se for feito sozinho a pergunta é melhorou porque era uma CIVD e você deu plasma talvez não seja um anticorpo tem gente estudando tofacinib cirulismo a gente fez um levantamento do nosso pessoal aqui tem mais de 250 clinical trials registrados no trials.gov tá então se vocês entrarem no clinicaltrials.gov vocês vão ver tem uns 7 ou 8 que terminaram e os resultados estão pendentes e tem mais de 250 em andamento não dá para inventar moda eu tenho brincado o seguinte neste momento no dia de hoje a hidroxicloroquina e a cloroquina estão para Bolsonaro assim como a fosfoetanolamina está para Dilma tá não dá para usar isso sem ser em pesquisa clínica minha opinião amanhã saiu a pesquisa clínica e disse que funciona eu vou dizer lembra pessoal que eu falei que era mentira agora é verdade dá para usar mas hoje Jaime mas você não usaria se ficasse ruim não obrigado por quê? porque eu já vi muita gente com efeito colateral nós vamos dosar G6PD em todo mundo antes da cloroquina nós vamos dosar G6PD antes de hidroxicloroquina tem reação alérgica grave tem efeitos colaterais oftalmológicos pode fazer arritmia em quem tem que ter alongado blá 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 ah mas e a azitromicina com a ação anti-inflamatória pulmonar legal está estudado em DPOC mas não aqui e também tem arritmia tem muita coisa então antibiótico é para o cara que persiste com febre ou faz choque porque daí pode ter a bactéria invadindo direto ou o cara que recorre com febre a febre melhorou e a febre voltou porque a invasão por bactérias principalmente pneumococo é comum depois eu vi um report falando também de micoplasma a ser comum mas esse eu não tive tempo de ler ainda para dar opinião ok assim para a gente finalizar eu queria ouvir a sua opinião sobre a questão da anticoagulação que está sendo colocada como um fator importante para redução de mortalidade eu acho interessante também nesse momento é quão humilde são as pessoas eu já tinha umas três pessoas que disseram eu descobri a anticoagulação os canadenses falaram isso tem um pessoal do nosso país que falou isso e outros que falaram isso CVD a gente conhece CVD há muito tempo de sepse não tem muito segredo a dificuldade de CVD é saber anticoagular o cara certo na hora certa senão você mata ele ou de trombose se você errar a hora ou de sangramento se você errar a hora então assim existem algumas evidências sugerindo que talvez para o paciente muito grave e acamado a gente já deveria fazer profilaxia noxaparina 40mg subcutâneo dia ou um equivalente desses para o paciente que está fazendo isso e ainda assim está tendo o dímero subindo de forma desproporcional fibrinogênio começando a mexer talvez você devesse pensar em anticoagulação full com alvos bem claros de anticoagulação mas isso acho que ainda tem muita água para rolar para poder dizer para todo mundo eu tenho colegas médicos querendo usar anticoagulante oral em casa profilático sem nem estar doente com covid então assim eu sei eu entendo todo mundo porque na cabeça dele fez sentido e segue tua vida mas não fale isso não propague isso então a gente tem que tomar muito cuidado e tomem muito cuidado com as referências eu já recebi uns três artigos citados como New England você vai dar PubMed e não está no PubMed mas tudo bem tem muito artigo do New England que não está no PubMed porque a indexação está demorando eu fui no site do New England e não está lá aí você vai atrás está em sites tipo MedRix e Med alguma coisa são sites abertos que põem lá dizendo que o cara submeteu a uma revista e às vezes cita para que revista ele submeteu eu posso submeter o que eu quiser para o New England vou submeter que andar pelado cura covid vai estar lá vai estar submetido provavelmente não vai ser aceito mas hoje em dia estão aceitando tudo também qualquer coisa que você mandar é uma ótima opção um ótimo momento para tentar clinical trials teve uma pergunta também se você me permite da caixa de acrílico duas semanas atrás eu até conversei com a pessoa que produz a caixa de acrílico aí em São Paulo e consegue produzir oito por semana estava expandindo o parque Fabril e eu mostrei a caixa para a doutora Mirella que é ex-presidente da MIB e trabalha aqui em Curitiba ela falou já é uma ideia ótima só que usar é muito difícil você fica muito limitado nos ângulos e tudo isso talvez só para intubação para vocês seja uma coisa útil mas para a UTI tem as outras pessoas que vão mexer no cadarço tem as pessoas que vão aspirar tem a questão da higiene do paciente tem milhões de outras coisas e é claro que já surgiu a adaptação nacional os caras jogaram um plástico igual o cara do Uber um plástico transparente por cima jogaram um plástico transparente por cima e foram fazer a intubação os manejos dessa pessoa e esse plástico fica no box daquele paciente esse plástico é dele é um plástico 100% transparente para a gente poder enxergar não tem evidência ninguém nunca vai fazer um clinical trial mas é uma barreira 100% física então vai ter a barreira vai ter escape claro que vai ter escape assim como da caixa também vai ter escape a caixa não é 100% blindada como uma caixa de laboratório NB3 uma caixa NB3 a luva já está lá e ela está blindada você põe a mão dentro de uma luva então a caixa é ótima diminui secreção isso eu não estou discutindo eu trabalhei em UTI por 5 anos eu não trabalho em UTI já faz uns 15 anos então assim entubei muita gente entubei sentado entubei deitado massagei prono tudo isso que foi discutido eu fiz na vida e sinceramente eu tenho minhas dúvidas da caixa caixa na UTI não vai servir para a gente levantar a cabeceira para você pronar o cara para vocês talvez aí cabe vocês avaliarem e tomarem uma decisão porque a evidência que surgiu publicada no New England é que ela é uma barreira física e daí alguém tinha dúvida que era uma barreira física ninguém tinha dúvida que era uma barreira física então existem coisas que a plausibilidade é muito maior do que a necessidade da prova científica assim como por exemplo alguém pularia de avião sem paraquedas alguém aqui pularia levanta o dedo para mim não né mas tem uma meta-análise publicada mostrando que não há evidências que paraquedas funciona sabiam disso é uma está publicada British Medical Journal faz parte de uma série que eles fazem para criticar as evidências por que que não tem a meta-análise não deu porque não tem clinical trial randomizado controlado ninguém vai fazer um clinical trial randomizado controlado de paraquedas você quer participar é duplo cego você pula depois você vê se está com paraquedas ou não não vai existir mas aí teve uns caras muito espertos o ano passado que fizeram um randomized control trial de paraquedas e não houve diferença na mortalidade querem saber a crítica ao estudo? os aviões tinham diferença de altura os caras que saltaram sem paraquedas estavam com o avião parado e dava uma altura de dois metros o salto dele e havia uma diferença na velocidade de deslocamento do avião porque o avião estava parado então a gente tem que aprender a ler esses estudos com muita crítica porque senão a gente engole farinha sem água vai se engasgando e se engasgando e na hora que vem morre era o que continha Jair, só aproveitando uma pergunta que o pessoal está com muita dúvida os cinco dias são cinco dias consecutivos são cinco dias de uso da N95 perfeito a pergunta é bem pertinente porque assim quem já teve que pôr uma N95 e ficar com ela doze horas com ela direto sabe quanto isso aqui é difícil de ficar então pôr e tirar pôr e tirar é claro que é melhor porque você consegue respirar melhor agora se você é o cara do box isolado da UTI você vai ter que usar isso aqui direto então essa questão dos cinco dias as evidências falam até sete por que a gente falou em cinco porque parece ser o melhor momento do reprocessamento então em teoria pode ser até cinco dias de uso contínuo você vai guardar no saquinho quando não está usando e vai usar de novo você não deve seguir os cinco dias em duas situações ela rasgou ou ela ficou molhada por fora ou ficou inviável por dentro tanta baba que o cheiro está ruim ou qualquer outra coisa que seja tem gente que fala babando esse cara vai ter dificuldade de usar essa máscara cinco dias então na teoria vai ficar como cinco dias de uso recorrente sendo reservado e guardado dentro de um saco de papel por que saco de papel? porque a gente percebeu que saco de plástico estraga ela mais rápido pela umidade e parece ter uma contaminação maior pela questão do vírus e tem uma questão ambiental também do número de sacos que a gente ia ficar jogando por aí e o saco aberto isso é importante também o saco o que? aberto não vedar o saco não vedar o saco quando guardar a máscara é um saco de papel que você vai colocar dentro e vai dobrar ele é impossível vedar ele 100% você vai dobrar ele porque daí além disso ele absorve umidade parcial da máscara e pode ser usado entendam que é o que foi dito Estados Unidos usando reprocessamento de máscara e faltando ventilador eu vivi para ver isso espero viver para ver muita coisa melhor ainda do que isso a gente recebeu eu tenho recebido assédio de vários fornecedores chineses e de todos os lugares eu passei para a MIB uma lista de pelo menos uns 20 ventiladores que eles conseguiriam trazer imediatamente a MIB recusou todos porque não consegue fazer PIP suficiente porque não consegue fazer uma FO2 suficiente porque não consegue fazer volume corrente suficiente é claro que a MIB fez uma ressalva para mim disse o seguinte se a guerra chegar a gente vai usar até Beard e Takaoka quem já ventilou alguém um Birdzinho um Beardzinho um Takaoka aquilo lá é uma Ferrari mas por enquanto estamos tentando usar recursos de forma melhor ok eu queria agradecer a presença de todos o Jaime o Falcão o Roseli o Celso também o Celso ficou para a próxima oportunidade até pela escassez de tempo mas é um tema extremamente relevante o que ele queria falar agradecer a presença do Takashima o vice-presidente da SBA é dizer que a gente vai continuar sempre observando as evidências a gente tem que trabalhar dessa forma porque isso é que vai engrandecer os resultados aqui porque a gente vai oferecer aos nossos pacientes eu queria passar a palavra aqui para o Takashima para ele encerrar o vice-presidente da SBA e espero contar com a presença de todos vocês e no nosso webinário que nós fizermos e é importante essa integração que todos façam da UTI anestesia infectologia porque todo mundo ganha e todo mundo cresce essa é a importância que eu queria colocar me permita responder uma pergunta que eu vi aqui que surgiu bem interessante uso de barba com máscara N95 é uma pergunta bem pertinente até para um cara que tem barba como eu então a primeira coisa toda vez que eu tiro a barba minhas filhas brigam comigo então tenho muito mais medo delas do que do Covid então a primeira resposta segunda resposta eu tenho que caprichar mais no elástico e ter certeza da vedação mas você está certo não é ideal usar com barba tanto é que eu baixei a minha barba normalmente ela é mais para baixo aqui eu baixei minha barba aqui eu baixei minha barba aqui para poder encaixar a máscara de uma forma melhor cheguei a usar o cavanhaque alguns dias e não percebi muita diferença no aspecto de vedação mas aí é uma experiência anedótica anedótica estou falando a minha experiência se você quiser uma recomendação técnica é melhor tirar a barba você está certo não sei quem comentou isso aqui da barba mas eu acho que é bem pertinente o comentário ainda mais vindo de um barbudo falando sobre a N95 ok obrigado Takashima Bom Rogério realmente esse webinar ele superou as expectativas peço desculpas ao Papalel pela questão de transferir a participação para o próximo webinar mas realmente as palestras da Roseni do Falcão do Jaime da Mary Del realmente foram muito boas e pelos comentários que estão na caixa de bate-papo realmente todos aproveitaram muito gostaria de reiterar o convite para todos para o webinar de segunda-feira da Sobraspe e na quarta-feira que vem do webinar da SBA com a Fundação Dom Cabral e aí uma abordagem mais socioeconômica realmente das perspectivas para os próximos para o médio e curto prazo creio que o trabalho que a SBA está fazendo ele é relativo significante e mostra a importância da sociedade organizada e da interatividade com outras especialidades Jaime muito obrigado por estar aqui creio que sua participação foi esplêndida muita gente tem outras perguntas creio que hoje a gente poderia convidá-lo já para o próximo webinar porque realmente foi muito dinâmico já em parabéns parabéns a todos nós a SBA está ao lado do anestesista como já falei nós estamos isolados socialmente distantes mas cada vez mais perto na forma de plataformas digitais acesse o chat acesse a hotline e até o próximo evento e só para finalizar eu queria dizer que esse evento foi gravado e vai ser disponibilizado na nossa hot page e a palestra da doutora Mary Peterson ela vai ficar com uma legenda em português que bom que eu não falei muito palavrão hoje porque normalmente eu falo bastante palavrão me controlei bem foi bom participação boa o pessoal ainda está em dúvida nos 5 dias se é consecutivo ou se é dia de uso a questão dos 5 dias para quem não usa todo dia e faz plantão é melhor seguir a regra de 5 dias consecutivos porque senão você vai se perder então no saco de papel a pessoa deveria escrever o nome dela e a data que ela abriu aquela máscara porque senão ela vai se perder e além do que o reprocessamento por calor úmido esqueci o nome da maquininha de calor úmido autoclave isso os autoclaves é no máximo dois ciclos o pessoal até comentou de ultravioleta tem evidência que ultravioleta funciona mas o problema do ultravioleta é que a máscara teria que estar pendurada numa luz de ultravioleta senão você vai ter que fazer de um lado do outro lado por dentro por fora então na prática não tem um sistema bom de ultravioleta peróxido dá para usar também o pessoal citou ali mas é muito mais difícil de ter acesso então tudo isso está naquela revisão que o nosso pessoal aqui de Curitiba fez essas revisões tem sido feitas por um grupo que a gente tem aqui que trabalha com medicina baseada em evidência e farmaco-economia então tem aspectos econômicos que eles olham daí a ótica da Unimed cada ótica é diferente e a Unimed cedeu todos esses que tem um interesse público e não expõe os dados da Unimed e só pede a gentileza que seja citada a fonte daí que é CPI Centro de Pesquisas e Inovações da Unimed Curitiba Ok Jaime tu não falou palavrão mas vai ficar conhecido na SBA como o homem do saco o homem do saco o homem do saco o homem que mostrou o saco para a SBA Ok obrigado a todos um abraço um abraço e aí Obrigado.